Aqueles irmãs e irmãos que as vasas floresçam no vosso amor. Na vossa bem, irmão. Bom, hoje a gente vai filmando o assunto sobre as doenças cujas matrizes estão originadas no mundo, no corpo de desejos. Nós vamos hoje detalhar um pouco mais sobre como é que essa manifestação ocorre, como é que a gente enxerga esse tipo de doença e qual a origem desse tipo de doença. Quer dizer, por que essas doenças se manifestam nas pessoas hoje e por que elas são oriundas necessariamente do nosso corpo de desejos e em que condições essas doenças são originadas nos nossos corpos de desejos e o que significa isso no nosso corpo de desejo quando essa doença se manifesta. Porque manifestação de doença a gente só, a maioria dela, a gente só sente quando algum problema há e esse problema normalmente é identificado no plano físico, ou seja, no nosso corpo denso. Seja através de partes espessas do corpo que não funcionam, seja porque a gente fica meio zoró, meio birolo, meio esquisito, como às vezes é assim que a gente fala com o médico que a gente vai, né? Fica meio esquisito. Então vamos ver como é que esse negócio funciona. Bom, antes disso a gente sempre está revendo esse conceito do porquê que a gente estuda esses milagres que são as curas dessas doenças usando como base a Bíblia, né? Então por que a gente usa a Bíblia e não usa, por exemplo, um compêndio de doenças e enfermidades ou as histórias do doenças e enfermidades ou a enciclopédia de doenças e enfermidades e a gente parte para usar a Bíblia. O motivo é meio básico, né? Como a gente está sendo repetindo aqui nas nossas palestras é que a Bíblia foi dada para todos nós por uma classe de anjos chamado Anjo do Destino que estando acima de todos os erros, dão a cada um e a todos exatamente o que se citam para o seu desenvolvimento. Ou seja, sabedoria infinita, demos dando para a gente um livro que por mais que a gente, que muitos de nós tentamos adulterá-lo, traduzí-lo, mal traduzí-lo ou até escrever de maneira errônea, serve para todos os seres humanos em todos os níveis de evolução que esse ser humano se encontra hoje, certo? Só ler, né? Entender. Bom, aí depois nós partimos para caracterizar os tipos de milagres que são expostos na Bíblia. E a gente viu aí que o primeiro conjunto de milagres que nós estudamos na verdade não são milagres, são alegorias e alegorias, como a gente explicou aqui nas nossas palestras, são mini-mitos e mitos são importantes porque o nosso estágio do veículo com o qual a gente consegue compreender as coisas que chama-se mente, está no estágio mineral e todo veículo que está no estágio mineral ele precisa de, para compreender, ele precisa de um método onde a comparação e a referência seja primordial. Então, o correlacionamento que você faz quando você lê um mito ou quando você lê uma alegoria é o suficiente para imprimir em cada um de nós o conhecimento que nós precisamos. Então, isso é a limitação da nossa mente. Por isso que as alegorias são importantes. E aí a gente citou aqui como exemplo a história de Adão e Eva, que logicamente não precisa ser muito esperto para verificar que aquele negócio da parreira, aquele negócio da maçã, aquele negócio da serpente, não tem nada a ver com a realidade. Acho que, claro, para a gente um pouquinho. O segundo grupo que a gente estudou foi esse grupo em que os milagres não contradizem as leis conhecidas. Mas é interessante porque acontece exatamente em alguns momentos cruciais. Então, aqui, por exemplo, nós estudamos as 10 tragas do Egito e na palestra sobre isso, nós, para cada uma das pragas, a gente identificou como é que consegue se reproduzir isso na natureza e é possível se reproduzir na natureza, mas o barato é esse negócio, se reproduzindo justamente quando o faraó falou mal de Deus. Isso que é uma coisa interessante, certo? Mas é um milagre possível de se reproduzir, se a gente quiser. Não precisa só falar mal de Deus, né? As 10 tragas do Egito, isso que nós mostramos aqui na nossa palestra. O terceiro grupo mais interessante é aqueles que parecem, conto a dizer, parecem, né? Mas, na realidade, a situação do momento era diferente da situação de hoje. Por exemplo, essa é a questão dos patriarcas, né? Ladão, Sete, Enós, Cainã, Malé, Lé, Zarete, Enópolis, Alem, Malé, Lé, Zéz. E os demais vivendo lá 200 anos, 500 anos, 900 anos, 700 anos. E nós vimos que naquela época, naquela que nós vivíamos, né? A nossa capacidade de memória era alguma coisa em torno de um milhão de vezes do que nós temos hoje. Então, na realidade, é o seguinte, né? Se o negócio é um milhão de vezes mais do que nós temos hoje, então muita gente que já morreu, a gente está vivendo nela como se estivesse vivendo agora, né? Tem muita gente que vive no passado hoje, né? Ah, vive no passado, né? Tem muita gente que, por exemplo, pega aí irmãos e irmãs, né? Velhinhos já, com 60, 60 anos, e compra um carrinho de último tipo aí, um Mitsubishi, uma Ferrari, e sai aí, né? Achando que, né? Cabelos ao vento, achando que está todo feliz. Esse cara está vivendo no passado, né? Correlacionando, não tão assim acertadamente, mas é a mesma coisa nesse sentido. Então, o método, inclusive, de educação que nós tínhamos naquela época, que era a época Atlântica, era o método que ainda hoje utiliza, de maneira errônea, que era justamente o seguinte, é justificar ou se apoiar ou ter como ponto de decisão a vida de grandes personagens passados, né? Uma quase que uma idolatria, se não uma bela de uma idolatria, certo? Então, era por isso que não é um milagre, mas é explicado totalmente pelas condições daquele momento. Então, explicamos com mais detalhe naquela palestra. E o último conjunto, que é o conjunto mais extenso, é simplesmente aquele conjunto de leis científicas que nós ainda não conhecemos, né? E aí, a gente explicou aqui que tem muitas leis ainda que nós não conhecemos. Tem muitas leis que cientistas conhecem e que a gente não faz a mesma ideia do que seja. A gente pode até usar o efeito dela, mas... Dizer que a gente sabe qual é a lei, não sabemos. Agora, imagina quantas outras não tem que a gente não conhece. Por exemplo, a lei de suspensão da gravidade, muito usada pelos auxiliares e visíveis. Graças a Deus, a ciência material, física, ainda não conseguiu dominá-la totalmente. Se eu estivesse dominado, já tinha alguém que já tinha feito, vamos dizer, o registro dela, né? E você só usaria se pagasse o royalties, certo? Ainda bem que ninguém consegue, né? Mas é muito utilizado. E nesse conjunto enorme de milagres que são aplicados por lei não conhecida, nós estamos segmentando ou separando inicialmente os milagres de cura, que são os milagres exemplificados em muitos casos na Bíblia, e que foi dado a receita, indicado como que se faz, pelo nosso único mestre conhecido como Cristo, certo? É Cristo Jesus, tá? Cristo. Uma diferença bem grande. Então é nisso que nós estamos trabalhando por enquanto, né? Nesse contexto que está sendo feito esse conjunto aí de 12 palestras, as quais eu já fiz quatro, falta outro. Bom, então agora vamos descer, vamos dar continuidade a essa parte dos parâmetros, que é a questão das doenças cuja matriz, cuja origem está no nosso corpo de desejo. Você tem que, cada corpo que existe, cada um de nós aqui, existem doenças, muitas delas latentes, outras delas já expostas, e que ao mostrar-se vão conseguir ter uma relação mais interessante. Antes disso, é importante a gente sempre frisar que toda doença, toda, não é uma ou outra, mas toda doença, tem uma causa anterior existente. Sendo que em 99% dos casos, essa causa não está nessa vida. Certo? Então não adianta, né? Você tem que ter um câncer e falar, mas o que eu fiz para amelecer esse câncer? E fica vasculhando a vida inteira para trás, não vai achar. Não vai achar, não é? Então, mas tem uma causa interexistente, e essa causa fundamental, ela está nas vidas anteriores daquela pessoa. E o pior, é daquela pessoa. Não é por causa do pai, da mãe, do tio, da tia, do governo, do ambiente, do Chernobyl, da boba atômica, não tem nada a ver, é da pessoa. A causa é dela, é ela que gerou, e ela que colhe efeito, tá? Isso é uma coisa importante. Então, ou seja, a causa é passada, gerada no passado, e ela, uma hora, ela aparece. E quando ela aparece, você faz igual a esse bonequinho aqui, né? Tenta dizer que não é com você, certo? Não é verdade? Tenta empurrar, tenta se segurar, mas você, dificilmente, você admite e resolve a questão. Você não querendo postergar a questão. Tem um colega aí, uma colega, que fala assim, é, ah, você precisa fazer tal coisa. Ah, não, não faça tal coisa, não. Qualquer coisa, eu arrumo um remédio, o remédio faça. Ficou, hein? Ficou, certo? Ao invés de encarar a causa, a pessoa prefere remediar. Remediar é a mesma coisa de postergar. Postergar é deixar para depois. E deixar para depois é perder a oportunidade de resgatar aquilo que você disse que resgatava, você resgataria. Ou seja, é você se atrasar, tá? Então, a causa é gerada por você no passado, e quando vier o efeito, enfrente-o, de peito aberto, de maneira inteligente e usando os métodos racionais e devocionais necessários. Certo? Isso é importante, né? E nesse sentido, eu vou citar aqui um cara muito legal, chamado Paracelos, só que grita, né? Esse lenço vermelho ficou lindo. Mas é assim que a foto mais, dizem, né, que a foto mais real dele, essa foto aqui, tá? Que era o famoso Filipe, os aneórios, os teofraures, os bombastos, os bom ramaim, né? O Paracelos, certo? O grande médico. E ele disse umas coisas interessantes, quem quiser lê-lo, tem bastante material sobre ele, tirando os materiais fantásticos dele, tem os materiais reais dele, que muita gente escreveu. Inclusive, ele mesmo escreveu uma autobiografia muito interessante. Ele era um médico, e ele era um médico ocultista. Certo? Então, tem muita coisa legal dele para a gente ler. Quem gosta, quem quer? Quem quer? Se dedicar à cura ocultista, o meu aprendizado da Fuso tem uma literatura muito linda sobre isso, e uma aplicação maravilhosa no tempo de cura e na primeira de cura, leia para a Celso, que vai dar uma vantagem interessante nesse sentido, tá? Então, eu separei duas coisas interessantes dele. Vamos fazer essas aqui, ó. Um laço íntimo une o gerador, somos nós, com o que é gerado. A doença que nós geramos, tá? As gerações passadas são utilizadas na construção do futuro corpo. Estão entrelaçadas no corpo como as tendências a alguma enfermidade, influindo tanto na sua formação como nas forças vitais, para desencadeá-las. O veneno das vidas passadas tem que ser, em algum tempo, trocado por sanidade. Então, ou seja, aquilo que você gerou e envenenou no passado, seja o seu ambiente, seja as pessoas à sua volta, seja você mesmo, um dia tem que ser trocado por sanidade. Muitas dessas, desses venenos que você jogou no passado, graças a Deus, hoje nós temos a doutrina do perdão dos pecados que ajuda, mas muitos nem doutrina dos perdão dos pecados ajudam. Tem que ser espiado, tem que ser sofrido, tem que ser passado, não tem jeito, tá? Essa batalha vem atrás através de infecções. Então, toda infecção que você tem hoje, e doença infecciosa, se você perguntar para o médico, ele tem uma lista de cor e salto já, porque isso daí é matéria de faculdade, certo? O cara tem que ter. E essa lista é interminável porque doença infecciosa, tem um conjunto de doença infecciosa chamada virose que ali toda hora sai o número, certo? Toda hora aparece o número, sabe? E aí, cansado de botar nome, então bota nome de quem? Claro, dos cientistas que inventaram, né? Doença não sei das quantas, de fermentar não sei das quantas, porque cansaram de botar nomes científicos, né? Infecções tem a ver com tudo de ruim que você fez em vidas passadas, certo? Infecções, qualquer tipo de infecção, tem as mais brandas, tem as mais pesadas, mas todas elas tem algum resgate da vida passada que você escolheu resgatar nessa vida, tá? Por isso, a espontânea vontade. Outra coisa interessante para a gente recapitular é a questão do renascimento e da lei de consequência, que são os árbitros dos nossos ciclos sucessivos. Então, nós estamos presos a uma roda de nascimentos e mortes, aqui expostas, né? Em que a gente passa o menor tempo encarnado e o maior tempo desencarnado. Não sei porque o pessoal tem medo da morte, né? Se eu passo muito mais tempo do lado de cá do que do lado de lá, do lado de lá do que do lado de cá, por exemplo, o que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar mais tempo no lugar que eu já fico. Estranho, né? Se você começar a raciocinar sobre isso, você verifica como nós somos extremamente ignorantes nesse sentido, né? Fora aquelas pessoas que quando você fala da morte, você fala sobre esse assunto, olha, não vou, me arrepia de falar, não quero nem falar. Tome ignorância, certo? Tome ignorância, tá? Então, não tem nada a ver, poxa, morte é apenas uma passagem, uma fase, você está saindo da fase onde você vive menos para a fase onde você vive mais. O paraíso não está aqui, o paraíso está bem aqui, aqui e aqui, aqui está o paraíso, tá? Aqui não, porque aqui a maioria da gente aqui parece uns patéticos, não faz nada, mas nesses dois lugares aqui está o paraíso, certo? Aqui e aqui, o paraíso não está aqui, o paraíso está aqui. Não adianta achar o paraíso aqui que vocês não vão achar, ninguém vai achar o paraíso aqui. Aqui nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, estamos passando, não tem como ficar, é impossível ficar, não adianta fazer plástico, não adianta tomar remédio para rejuvenescer, nem catuaba, nem açaí, nem o carambaquato, não adianta, certo? Vou colocar na cabeça, não adianta, isso é enganação, dinheiro jogado fora, não adianta, nós estamos até a hora aqui, pluf, passamos para o lado de lá. E aí a gente vive um bom tempo aqui, uma das maiores fases desse negócio de renascimento, de você fazer essa coisa das coisas e mortes, é aquela que se revela durante aqui, as causas passadas, de vidas aqui. Olha que interessante, as causas são geradas aqui, e os efeitos são resgatados aqui. Então, no curto tempo, de espaço, de vida que você tem, de zero até setenta, oitenta, noventa, raros casos de cem, é que você gera as causas e os efeitos. Aqui você não gera causa, e aqui você não gera efeito, você não cresce do lado de cá, do lado de cá você não cresce, porque do lado de cá você já está crescido, você cresce do lado de cá, aqui que você cresce, aqui não. Então, as causas e efeitos são geradas aqui. Não é maravilhoso você saber que no espaço curto da sua vida que você gera todas as causas e efeitos, você tem o domínio sobre isso, e está tudo dentro de você, e está tudo possível por você. Isso é bonito saber, não é? E aí, nesse sentido, a gente vê o seguinte, que a cada morte, a cada vez que desencarna, que você sai daqui, do mundo invisível, para os mundos invisíveis, você purga o mal, você assimila o bem, e você prepara uma nova vida terrestre. Está sempre fazendo isso. E toda vez que você renasce, toda vez que você aparece lá de cá, vem aqui, olha que você chegou, apareceu aqui na região quinta, no mundo físico, você traz os defeitos das vidas passadas para corrigir, você traz as virtudes para ajudar os outros, virtude é para ajudar os outros, por isso que virtude é sempre uma coisa positiva. Então, toma muito cuidado com o conceito de virtude, porque a virtude, por definição, é uma coisa boa. eu tenho a virtude de falar muito, isso não é virtude, isso é defeito. Certo? Ah, eu tenho a virtude de prestar bastante atenção em tudo, cuidado, porque prestar atenção em tudo pode virar fofoca, não é virtude. Então, muito cuidado com a palavra virtude, virtude é para ajudar os outros. Então, se você tem uma virtude e ajuda os outros, isso é virtude. Agora, se você tem uma coisa que se chama de virtude, e está atrapalhando os outros, isso não é virtude. Então, cuidado, muito cuidado com os conceitos, tá? Evoluímos em conjunto, um ajudando o outro. É impossível, um esquema de evolução que foi bolado por nosso Deus, nós evoluímos sozinhos. A gente precisa do relacionamento, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa tolerar as pessoas, a gente precisa ser tolerado, a gente precisa conviver. Né? Então, esse negócio de você achar que você senta no seu quartinho, fecha a porta e vai ler, e daí você vai conseguir iluminação espiritual, mecas e pedibirivas. Ou você acha que entra lá no seu quarto, fica sozinho, entra na internet, fica lá, lá no Facebook, não sei o que, mandando coisa no e-mail, e lê também. Não evolui. Não evolui. Certo? Você evolui no trato, no dia a dia, nas quirelas que existem, nas susgas, nos bons relacionamentos. Aqui, não tem outro jeito. Tá? Por que isso? Porque nós estamos dentro de uma teia do destino. Já viu uma teia do destino sozinho? Não existe teia do destino sozinho. Você tem um monte de relacionamento em volta de você, alguns que já morreram, já falei isso aqui numa palestra, já morreram, não existe mais. Outros que estão vivos, e outros que ainda vão nascer com a sua vida. Certo? Então, isso é uma coisa interessante. Então, nesses dois pontos, né, que são pontos interessantes, aqui é onde você coleta, e aqui é onde você pratica. São os dois pontos importantes. E aqui, aonde aparecem as enfermidades, e aqui, aonde a enfermidade, peça a sua conta. Ok? Nesse sentido, tem uma passagem para o Celso, muito interessante, que é interessante todos nós gravarmos, porque olha só que bacana. Nenhum médico deve resumir, conhecer o tempo da convalescença, ou da cura, porque não é dado ao homem julgar a ofensa de outros. De outro. Certo? E o templo interior, o templo interior, nosso corpo, tá? Contém mistérios, os quais nenhum estranho, não iniciado, é permitido enxergar. Certo? Se o julgamento terminou, ó, se o julgamento terminou, Deus enviará o curador. Se o paciente se recupera, é sinal de que a ajuda foi enviada por Deus. Se a recuperação não é conseguida, Deus não enviou o curador. Ponto final. Certo? Então não adianta também, quando você está doente, você ir no médico, aí o médico lhe dá lá o semedinho, aí você toma o semedinho, e fala assim, aí passa um tempo, não funcionou, aí você vai para o outro médico, aí não funcionou, você vai para o outro médico, aí não funcionou, você vai para o curandeiro, aí você vai para o macumba, aí você vai para tomar passe, aí você vem aqui na Rosa Cruz e fica aqui uma carola, ou um carolo aí direto, achando que vai salvar, aí não adianta, não adianta. Certo? É uma coisa interna, dentro de você, sincera. Então, se ainda não aconteceu, olha, Deus não te viu o curador. E quem é que sabe, quem é que consegue ter essa visibilidade, quem é iniciado, iniciado em uma das escolas esotéricas, ocidentais, principalmente porque os corpos são ocidentais. e como é que se faz esse trabalho? Na Rosa Cruz, se faz toda noite, através dos auxiliares invisíveis. E sabe, um auxiliar invisível, quando participa de um processo de cura, ele sabe como está a convalescência daquela pessoa, se ele está indo para frente, ou se está indo para trás, de acordo com o que ela vive durante o dia. Tive queimado? Mas não é que não. Está joia? Então, isso aqui é muito importante para Celso falar, porque tira um pouco essa ilusão nossa de quando a gente está doente, aliás, outra coisa errada nossa, quando a gente está doente, a gente fica especialista na doença. Aí vai no Google lá e descobre tudo, aí chega no médico, inclusive fala, o médico fala, você está com isso. Não, mas eu vi lá que existe um tratamento na Rússia ou na Cuba que sabe o que o senhor acha. Coitado dos profissionais de saúde, devem pastar para caramba com algumas coisas aqui. Não adianta, gente, é por aqui o caminho. O caminho não é, sabe, ficar desesperado, ai meu Deus. Tem gente que eu já vi gente quando a minha mãe morreu de câncer, eu vi gente lá, perdendo fazendas, perdendo tudo em nome de tratamentos, de mais tratamentos em situações que não eram mais possíveis. Pô, se o seu corpo está decrépito, olha para você, caramba. Olha e admita, olha, dei tudo o que dei, não dá mais, daqui não sai mais nada, por aqui eu vou partir. e parta com homriedade e não fique, não, mas eu preciso, me ligue os aparelhos, eu não quero. O que é isso, gente? Cadê a fé em Deus? Acabou? Rapidinho, né? É rápido, né? Bom, aqui outra coisa legal, vamos recapitular o que eu falei nas últimas palestras, só para a gente contextualizar, porque eu vi que a noite de palestra foi pesada, né? O negócio foi bastante terminologia e aí eu pensei em recapitular rapidinho aqui, só para a gente entender por que o corpo desejo nosso é tão sacana com a gente mesmo e por que ele é a origem de muitas dessas doenças, tá? Então, na palestra passada eu falei sobre o esquema de evolução, que nós estamos inseridos no esquema de evolução, nós começamos o nosso esquema de evolução aqui no Grito de Saturno, né? Estamos caminhando através de sete voltas em cada um desses períodos, nessa direção aqui, e nós sairemos lá, nos deducanos, alguns milhões de anos à frente, certo? Nós falamos também que agora nós estamos aqui no período terrestre, que é esse período aqui, o destaquei, certo? Esse período terrestre, como todos os outros períodos, é formado por cantos de evolução, são sete cantos de evolução, né? E o nome, a terminologia rosa que usa é dada é um nome muito fácil, A, B, C, B, F, G, certo? Não tem coisas, né? E a gente está vendo também que cada um desses cantos de evolução são formados por materiais diferentes e intensidades, né? Tem um formado por região química, do mundo físico, tem dois formados por região etérica, por héteres, tem dois formados por desejos, tem dois formados por pensamentos fóruns, certo? Também a gente falou na última palestra que nós estamos hoje no globo B, daquele período terrestre, né? E, como todos os globos, tem sete revoluções, que são sete vezes que nós passamos por ele, e que hoje nós estamos na metade da quarta revolução, também, que é na metade da quarta revolução, e, obviamente, na metade da quarta revolução, está na região química, e, portanto, esse campo de evolução chama-se planeta Terra. Agora, chama-se planeta Terra. Então, a gente pode não chamar mais planeta Terra, certo? Quando os nossos irmãos minerais não forem minerais, não vai chamar mais planeta Terra, certo? Tem que chamar outra coisa. Como no passado, também não chamava-se planeta Terra. Já foi Sol, já foi região polar do Sol, já foi região terbórea do Sol, já foi um monte de coisas, nomes, do campo de evolução no qual nós estamos evoluindo. Hoje nós estamos evoluindo no planeta Terra, na crosta terrestre da Terra. No passado, nós já evoluímos na atmosfera da Terra. No passado, mais antes, um pouquinho depois, nós evoluímos muito próximo do centro da Terra. Hoje nós estamos na crosta da Terra. É bom entender para não dizer que, o pessoal fala, que a evolução é Terra. Não, é Terra agora, neste momento. E o mais interessante é que esta quarta revolução, isso é importante, a gente notar, ela é a parte, essa é a minha espacinha aqui, é a parte mais densa de tudo que possa acontecer conosco nesse esquema de evolução. Então, se vocês falarem assim, quando eu passei, quando eu estou passando, ou quando eu passei pela parte mais densa, não tendo a densa como alguma coisa cristalizante, alguma coisa que é perigosa nesse esquema de evolução. É agora. Certo? É este momento. Tá? Por quê? Por causa, justamente, da posição dessa quarta revolução em relação, se vocês forem ver, em relação a tudo isso aqui. Não sei se eu estou bem aqui, os outros três aqui, estou bem aqui, esses outros três aqui já estão mais elevados. Aqui é porque tem duas dimensões, três dimensões dá para perceber um pouco mais. Acredite em mim. Essa quarta revolução aqui é a mais cristalizante, a mais difícil. Certo? O político tem toda essa confusão e essa dificuldade enorme de nós, obviamente, cada um de nós, nós estamos vendo que tem irmãos que tem todas as escadas de evolução, irmãos do Oriente, irmãos do Ocidente, irmãos do Norte, só no Sul que só tem pinguim. Mas, nos outros lugares, você tem evolução para o quanto a lado. Pode falar. O que é a quarta revolução do D? Tem a quinta do D ou tem a quarta do E? Não, depois dessa quinta revolução, olha, a quinta é uma quarta, um, dois, três, quarta, né? Aí eu tenho a quarta revolução do grupo E. Depois a quarta do grupo F, a quarta do G, depois a quinta aqui, né? Aí começa a quinta, espiral, né? Tá? Então, da quarta do D, nós estamos indo para a quarta do E. Tá? Tá ok? Só que a quarta do E já é na região etérica. Já é éter. Se eu não tiver um corpo vital, consciente, eu não entro. Eu fico no globo D. Ah, é possível? Lógico que é possível. Tudo é possível nesse campo de evolução. Nós não estamos nos mesmos lugares de evolutivamente falando como a gente acha que está. E estamos convivendo pacificamente, graças a Deus, né? Sem muita brinca. Certo? Pouquinho, né? Mas não tem muita. Bom, nessa metade da quarta revolução do globo D, por ser a parte mais cristalizante, mais densa, o sistema de evolução, Deus, dividiu isso em épocas. Certo? Então, bem aqui, bem nesse lugar que nós estamos aqui, foi dividido em épocas para que a gente pudesse assimilar as lições em cada um desses contextos. E essas lições, elas têm as suas colocações bem delimitadas em relação ao lugar que nós vivíamos e o que nós estaríamos fazendo em cada uma dessas épocas como nós vimos na palestra passada. Vamos focar aqui na época Atlântica, tá? Olha só, preciso ter um exemplo. Na época Atlântica, onde nós vivíamos? Nas bacias da Terra. Então, nós vivíamos lá no fundo do mar, como eu vou dizer hoje, tá? Bacias da Terra, fundos dos mares. Então, nós não conhecíamos São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, a gente não conhecia lugar, a gente conhecia um fundão lá, certo? Ah, mas os peixes, onde viviam os peixes? Não queria perguntar isso? Os peixes não eram, não tinham corpo físico como tinha hoje, né? Os peixes, como animais, estavam vivendo o seu estágio vegetal e, portanto, estavam mais para samambaias do que para peixes, certo? Paradão, né? O fubácio mexendo com o vento, né? É só vocês entrarem dentro da água, aquário, aquário também dá para ver, né? Você vê aquelas anêmonas, aqueles negócios, tudo voando lá, aquilo lá era os animais evoluídos naquela época Atlântica, certo? Então, vivíamos lá, certo? Tanto é que o continente Atlântico, que foi destruído, ele continua existindo, logicamente, em ruínas, justamente onde está o Oceano Atlântico, né? No meio do Oceano Atlântico, certo? O que nós desenvolvemos? Qual era o trabalho que desenvolveu na época Atlântica? Habilidade na região química. Eu mostrei na prensa passada que na época Lemúrica era habilidade na região etérica, na época hiperbórea habilidade na região no mundo desejo e na época polar variabilidade no meu pensamento. Então, você vê que as épocas foram divididas justamente para a gente ter uma melhor concentração e um ambiente mais propício para a gente aprender essas lições, né? Então, tínhamos um campo de evolução aqui, trabalharmos na época Atlântica para ser hábeis em sólidos, líquidos e gases, ter essa habilidade, né? e o foco, objetivo principal dessa época era atingir na dinamitariedade, ou seja, o ponto mais denso de todo o esquema evolutivo. Ou seja, a partir do momento que eu atingi o ponto mais denso, eu não desço mais. Existe. Porque Deus é ilimitado. Existem coisas muito mais densas do que essa, coisas muito mais sutis do que qualquer coisa que eu posso imaginar e até o que a gente não pode imaginar, porque Deus é ilimitado. Mas nós, a onda de vida humana criada por Ele, a onda de vida humana criada por Ele, não desce mais denso do que isto. O que é isso? Sólidos, líquidos e gases. Não desce. O que eu quero dizer com isso? Insista e você cristaliza. Insista e você se atrasa. Insista e você vai parar no pão da lua. No pão da lua, certo? Como vários irmãos e irmãs nossos estão lá. Ok? Não tem como insistir. Ah, mas por quê? Porque Deus criou assim. Ele criou assim com objetivo. Acredite nele. Não desafie. E obedeça. Certo? Difícil, não é? Mas atingimos o Nadir. Olha outra coisa importante. Olha o que eu estou falando aqui. Nós atingimos o Nadir na época Atlantê. e nós vamos ver que é na segunda parte da época Atlante ainda. A época Atlante pediu em trens. Nós estamos hoje, se é que a gente está mesmo, aqui, na época areal. Então, não é para a gente viver no Nadir da materialidade. Não é para a gente dar importância para a região química do mundo físico. não é para a gente se satisfazer com as coisas físicas. E que a gente é educar a dar razão e colocar muitas coisas da nossa vida na parte física. Casa própria, carro, roupas, viagens, mais carros, mais viagens. não é verdade? Coisas físicas. Aparências, bonito, tem que ser tudo, né? Coisas físicas. Então, nós não estamos aqui, nós estamos aqui. Se nós estivéssemos aqui, nós não estaríamos. Se nós estivéssemos aqui, a gente estaria, a nossa ação, o nosso jeito de viver, era o mesmo jeito de viver de Cristo Jesus e os seus discípulos. Era o mesmo jeito de viver de Christian Rosenkreuz. tem um monte de exemplos, a gente tem exemplos pra caramba. O que é isso? Como é que age? Olha, eu tenho minhas dívidas pra pagar, estou aqui pra pagar. E eu tenho certeza absoluta de tudo que eu preciso, eu terei. Me esforçarei sim, porque eu tenho que servir, eu tenho que ajudar, eu tenho que ir lá botar, eu estou pagando minhas dívidas. Ah, mas eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar, porque você está pagando dívida. Você não está trabalhando porque você quer ficar rico. É porque no passado, as pessoas a quem você serve, porque quando você trabalha, você serve. Queira ou não. Você serve. Certo? E as dependências que você criou ou faz preso a essa teia do destino. Então, você tem que fazer. Mas daí você colocar todas as suas fichas pra dizer o seguinte, não, eu ganho 4, agora eu tenho que me esforçar pra ganhar 6, agora eu puxo o tapete e piso no pescoço do outro pra ganhar 20. Olha a diferença. Bastante diferença. É grande diferença. Certo? Então, toma muito cuidado com isso. Eu estou falando que aquilo já passamos, não era passada, do que nós estamos hoje. Se nós estamos, estamos atrasados. Bom, como eu falei, a época Atlântica, em 3, e nas primeiras duas partes, o trabalho executado em cada um de nós basicamente foi divisão da força sexual criadora. então nós entramos da época Atlântica bissexuais ou emafogidas. E aí, da primeira e segunda, nós começamos a nos tornar um ser humano encarnado como homem ou um ser humano encarnado como mulher e ficamos trocando. Né? Cada renascimento, a gente, normalmente, a gente, vem como mulher, vem como homem, vem como mulher, vem como homem. Naturalmente, é assim que era pra acontecer. é assim que era pra acontecer. Certo? Então, se você for homem, pode ter certeza que no passado, na vida passada, com grande chance, você foi mulher e vice-versa. Certo? Bom, segunda coisa que foi feita com a gente é que nós recebemos a base, o germe da mente. A mente não é corpo. Então, quando vocês ouvirem alguém falar corpo mental na Rosa Cruz, essa pessoa não leu direito os ensinamentos de Rosa Cruz. A mente é um veículo. tanto que ela é apenas uma nuvem. Ela é incipiente, ela está começando. É por isso que nós temos tanta dificuldade em usá-la. Certo? Só que nós recebemos essa base na primeira e segunda parte da época Atlântica. Certo? Algumas pessoas falam assim, é, mas eu li que foi na época Lemúrica. A época Lemúrica foi um grupo muito pequeno de pessoas com a gente. Os avançados, aqueles caras que estavam já na crise da onda. A massa, o povão, nós aqui, com toda certeza foi na primeira ou na segunda. Nem dizer que ele foi na Lemúrica. Nem ainda, né? Nem ainda. É, tem alguns que nem ainda, é verdade. Tem alguns que nem ainda. Seres humanos que não têm mente, tá? Nós recebemos essa base de uma classe de seres ou, se quiser usar a terminologia de Rosa Cruz, hierarquia criadora, conhecida como senhores da mente, especialistas em matéria mental. Crátis disso, certo? Bom, terceira coisa, o corpo vital e o denso nosso tornaram-se concentrados. Isso daqui foi fantástico. Por quê? Hoje, você quer saber como é que é? Chega com um cavalo e fala com o cavalo, o que você está enxergando de fato? Se ele falasse, você sai correndo. Mas, o que ele tinha que falar? Ele vai falar assim, olha, sei lá, eu estou meio um zoroque, eu estou mais enxergando no mundo desejo do que aqui no mundo físico. no mundo físico está meio esquisito, está meio assim, meio confiado, que é justamente a questão da desconcentralização do corpo vital e do corpo denso. Principalmente, gente, especialmente, principalmente, num ponto chamado raiz do nariz. Certo? Esse ponto raiz do nariz é um ponto que está aqui, mas não está aqui. É o que eu falei, como se enfia um palito aqui e aqui na moleira enfia um palito aqui. Onde encontrar esses palitos? Onde encontrar aqui dentro, certo? Onde encontrar é a sua raiz do nariz. Não faça isso em casa que você morre. Não enfia lá um negócio, não enfia o negócio porque morre. Estou brincando. Mas, é esse ponto, tá? Então, onde está, na moleira aqui, uma reta vertical na moleira e uma reta horizontal aqui na raiz, bem aqui, no meio aqui, não é aqui, aqui, certo? Onde encontrar lá chama raiz do nariz. Esse ponto, ele tem que estar bem concentrado com o corpo vital, o denso e o vital, os dois pontos. Os átomos que estão prendendo esse local no corpo denso tem que estar concêntrico com os átomos que estão ali no corpo vital. Isso dá o quê? Essa consciência de vigília. Então, se hoje a gente consegue entender que estou na região química do mundo físico, preciso me vestir, senão as pessoas vão me deter lado, certo? Isso chama-se consciência de vigília. Se eu estou olhando para lá e estou vendo a minha esposa, isso chama-se consciência de vigília, eu estou vendo ela, está ali, certo? Se eu estou para cá e estou vendo ele meu, isso chama-se consciência de vigília. Então, consciência de vigília me dá essa capacidade de, ah, se alguém está falando comigo e estou escutando aqui com as palavras, com a boca dela, se for na consciência de vigília. Então, essa certeza de estar na consciência de vigília e tanto a consciência de vigília saber o que eu tenho que fazer é baseado nessa concentração desses dois corpos, desses pontos, dois corpos. corpo denso e corpo vital. Guardem bem isso que esse aqui vai ser uma das coisas mais drásticas para as doenças do corpo de desejo. Pode falar. Então, o livro é mais adiantado porque nós, né? Porque ele precisa cobrir o síndrome, o arquivo, é mais adiantado porque nós, né? Porque ele não precisa cobrir, é porque eles ainda não estão no consciência de vigília, estão atrasados. O que é mais adiantado porque nós? Ao contrário. Eles são irmãos nossos, irmãos e irmãos nossos atrasados da época atlântica. eles não aprenderam todas as lições que estavam lá ainda. São atrasados. Você tem que dominar o síndrome do síndrome? Não. De jeito nenhum. Nem começou. Ao contrário. Pergunta para as mulheres lá se as mulheres se dominam. Pergunta para as indas as mulheres se dominam. As mulheres que trabalham os homens ficam passeando, andando, pescando, deu para a natureza. Ó, sociedade 10, né? Ó, machismo ali, nem que chegou ainda a discutir a relação. Os DR ali não conseguiu ainda, né? Então já estão chegando. É, alguns. Tá? Então, e a última coisa interessante que eu estou dizendo primeiro e segunda parte, a introdução da carne mal para o alimento. Ó! Mas naquela época era indispensável, indispensável e indispensável. Por exemplo, nós comemos carne animal. Por quê? Porque estamos numa atmosfera de densa neblina, nossos corpos, esqueletos, eram mais, eram pura cartilagens, ossos não existiam, nem nos animais, tá? E aí se a gente vai para essa época ária, que é essa época que é essa atmosfera, você imagina se o nosso esqueleto fosse cartilaginoso. Nós estaríamos de que jeito hoje? Rastejando, né? Não é verdade? Acho que nem rastejando, porque cobra tem osso, né? Talvez uma minhoca. Certo? Sei lá, porque esse é um bicho esquisito, cartilaginoso, dentro do pé. Fora que a nossa pele não é da etálogo branco, né? Imagina uma pele, não é verdade? Sem essa cobertura aqui, numa atmosfera agressiva como estamos hoje, certo? Já tínhamos o primeiro alimento. Então, naquela época foi importante a carne animal. Só que a carne animal naquela época não era picanha, certo? Cordeiro, porquinho, essas coisas todas. Porque os animais naquela época estavam em que estágio? Estágio vegetal. Então, era comer um pepino do mar, uma samambaia do mar, ou qualquer coisa do mar que existia lá embaixo. O conceito de animórdia é diferente. Bem diferente. Certo? Muito diferente. O boi existia como boi, mas não era o boi de hoje. o formato do boi de lá era diferente. Mesmo porque o boi daquela época não estava de pelo como ele tem hoje. Ou precisava. Cascos, picanha, chifre, cupim, galinha, tinha pena, para quê? Também não. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o conceito de carne lá é diferente, carne animal lá era diferente de hoje. não tinha o casco. Não tinha o casco. Não tinha, não precisava. Imagina, num ambiente de um pensamento debido, num ambiente onde a quantidade de umidade era enorme e os animais não se locomoviam, estavam no seu estado de vegetal. Isso a gente tem que pensar muito. Por isso que o Max sempre fala que estudar, isso é uma coisa bacana, estudar esse plano de evolução é maravilhoso para a nossa mente abstrata, para construir, porque você não pode deixar o seu desejo entrar, porque se o seu desejo entrar, você fala, mas espera aí, será que o elefante tinha tromba? Mas para que ele usava tromba? Não, não tinha. Como é que seria os animais? Então, eu era carnívoro, mas eu não tinha. Esses dentes aqui não se usava. Tem que ser depois. Ah, interessante. Aliás, esses dentes aqui não eram para estar. Sabia que não era para a gente ter tromba? Por quê? Quando a gente entrou na época da área a gente não era mais para ser carnívoro. Não precisávamos mais da carne. Não era para se usava. Certo? Então, você vê que que o atraso na evolução faz com a gente. Bom, então, essas quatro coisas foram as coisas que, as principais coisas que aconteceram com a gente na época Atlântica, na primeira e segunda parte. Aí, na terceira parte. A terceira parte é que foi para o Beleléu tudo o que nós fizemos. Certo? Uma das principais coisas que aconteceu na terceira parte que eu vou só citar aqui foi a destruição total do continente Atlântico. Tudo o que nós conquistamos, nós perdemos. o conhecimento científico, o conhecimento médico, o conhecimento da ciência material que nós tínhamos e que, se comparado com hoje, o de hoje não chega nem nos calcanhares, nós perdemos. Está bem disso? Nós perdemos. o processo que nós tínhamos de cura, de restaurar corpos usando a força vital ainda na consciência de vigília, nós perdemos. As máquinas que nós construímos, muitas delas hoje que fazem uma falta da nada, nós perdemos. Nós tivemos que começar quase tudo de novo na época área, porque a gente enveredou para um lado, que eu vou mostrar um pouquinho para frente, e que fez com que a gente se atrasasse de maneira fantástica. A beleza que nós tínhamos construído na arte, o corpo escultural que nós tínhamos, nós perdemos na época atual. Os ensinamentos que os senhores de Vênus nos fizeram em relação à beleza, o que é o conceito da beleza, da escultura, da arquitetura, da beleza física, de como construir um corpo bonito, nós perdemos. graças a Deus os senhores de Mercúrio não deram o seu trabalho lá, porque senão a gente tinha perdido também. Graças a Deus Mercúrio estava na noite cósmica, senão a gente tinha perdido também. Por quê? Porque apelamos para o materialismo na época atlântica. Materialismo, sensualismo exacerbado, magia negra da pior espécie, certo? Um egocentrismo que, olha, o egocentrismo de hoje não chega nem ao calcanhar do que nós expressamos lá na época atlântica. Então, nós pegamos sobre isso. Mas, apesar disso, na terceira parte, o que deveria ter ocorrido? Como a gente deveria ter se comportado? Se a gente tivesse se comportado dessa maneira que eu vou falar, nós não tínhamos hoje o resgate dessas doenças complicadas cuja matriz tem o corpo de desejos que eu vou mostrar. O que deveria ter acontecido? Deveríamos ter começado a produzir o pensamento e a razão. E ter aprendido totalmente a relação de causa e efeito de cada pensamento que nós colocamos. Pensamento, não estou falando nem de ato. Olha, lá na época atlântica era para a gente chegar à conclusão e falar assim, olha, eu sei que se eu pensar nisso o efeito vai ser isso. Se eu pensar nisso. Hoje, a gente pensa, deseja, faz, dá errado e a gente se preocupa nos outros. Não é assim? Não é verdade? a gente não chega e fala, eu pensei, eu desejei e eu fiz, deu errado, a culpa é minha. Eu pensei, desejei e eu fiz, a culpa é do Carlos. A culpa é dele. Ele que, se ele não tivesse, que tal coisa, dava certo. Não é verdade, gente? E não era para acontecer isso. O que era para acontecer é o seguinte, em pensamento, eu tenho uma ideia e a partir da minha ideia eu já tenho toda a cadeia para dizer o seguinte, olha, essa ideia se eu colocar como ato vai dar errado. Essa ideia se eu colocar como ato vai dar certo. Então, eu só estou contando para vocês verem a diferença do que a gente devia estar e do que nós hoje estamos. Então, nós estamos atrasados. Certo? Nós estamos atrasados. Graças a Deus, muitos de nós estamos atrasados, mas está parados, está tentando correr atrás. Mas, estamos atrasados, estamos atrasados. Tá? O segundo ponto legal nesse sentido é ter partido do Nadia na maternidade, ter largado, ter saído dele, ter indo para cima, dirigindo-se para a região etérica. Quando eu falo dirigir para a região etérica é o seguinte, se eu vou no lugar, eu tenho que estar pronto para funcionar naquele lugar. Não é verdade? Então, se eu vou para a praia, eu tenho que botar, sei lá, uma suma. Eu não vou na praia de terno, gravato, criatório, espato social. Aliás, já vi alguma assim, mas não necessariamente é normal você ir. Então, você põe uma roupa apropriada. Você vai num baio, você não vai numa baio de cueca, você põe uma roupinha e tal. Então, qualquer lugar que você vai, você tem que estar pronto para esse lugar. Então, se você vai partir da maturidade, que é a região química, para cima, então você tem que ter uma roupagem etérica. Então, o seu corpo-alma, que hoje nós estamos tentando construir a duras penas, já era para estar pronto. já era para a gente estar funcionando no corpo-alma, tranquilo, como hoje nós funcionamos no corpo denso. Aliás, já era para ter funcionado no corpo-alma e no corpo denso tranquilamente, na boa, sem esforço. E hoje, a maioria de nós só funciona no corpo-alma, quando consegue, quando dorme. isso se fizer retrospecção. Se fizer direitinho isso de retrospecção, aí necessariamente, se fizer direitinho e tiver uma vida regrada, uma vida cristã, depois da retrospecção, ele parte com o seu corpo-alma para ajudar outras pessoas. A grande maioria não lembra, mas parte. Agora, poucos de nós conseguem fazer isso aqui, na cidade de Virgínio. Quando todos deveriam já estar prontos para isso. Cristo, quando ele veio, ele mostrou isso. As fórmulas que existem na Bíblia são fórmulas de como funcionar no corpo-alma. E a gente lê, 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 não entende quase nada. Mas está lá. Certo? Então, deveria partir disso. Ou seja, como o desenho está mostrando aqui. Nós estamos aqui e a gente deveria estar partindo para cá. A gente deveria estar indo para cá. O Carlos, você está falando. As pessoas que sacaram, começaram a produzir o pensamento e a razão em relação de não se fixar para o ponto de não ter materialidade e largar e subir, eles... Irmãos maiores. Os irmãos maiores. Estão aqui. O resto, eles são nós. Estão aqui, estão tentando ensinar a gente como é que faz. Gente, mas são eles. De novo, irmãos maiores não é o conceito exclusivo da Rosa Cruz. Ok? Os irmãos maiores são todos e qualquer ser humano que atingiu as nove iniciações menores, as quatro maiores e a iniciação de libertador. Todo e qualquer. Certo? A gente dá um nome de irmãos maiores. É uma terminologia, só para a gente distinguir dos outros. Mas não existe irmãos menores. Aliás, existe irmãos menores. Quem são os nossos irmãos menores que também é uma licença poética? São os animais. Certo? Mas é uma licença poética. Eles não tem nada, não são antagônicos. Ou ser irmão maior ou irmão menor. Não, irmão menor é uma licença poética para se dirigir a essa classe tão sofrida que são os animais. A população em geral não era incentivada nem educada a fazer esse tipo de... Não, ao contrário. Ela não queria. Não queria. Como muitos de nós não queremos, gente. Certo. Olha, olha para fora aí e vocês têm. Cada um de nós aqui tem a sua vida. Olha no seu entorno quantos dos seus relacionamentos pensam em alguma coisa de ciência esotérica. Real. Não as ciências esotéricas de paz e amor, de tipo, legal. De Deus. Não. Pensa na ciência ocultista, ciência esotérica, cristandade, cristã, ser cristão. De fato. Pouquíssimos. É muito pouca gente. Muita pouca gente. Fora aqueles que pensam e desinveram do lado intelectual ou outros que pensam e pensam que aqui é uma igreja, né? Vem aqui e fica fazendo saudação para o síndrome. Tem gente que vem aqui e pede para abrir o templo e abrir o síndrome. Por quê? Eu quero rezar. Pô, mas gente, aqui não é igreja. Rezar, você reza numa religião, numa igreja, num templo solar. Aqui não é para rezar. Aqui é para você se concentrar. Aqui é para você fazer um exercício esotérico. Aqui é para deixar um pouco de você para ser usado pelos irmãos maiores. Mas não é para você chegar aí. Até hoje não vi, espero não ver alguém com um terço fazendo um terço aqui em si dentro. Ou aquele negócio do muçulmano fazer um terço. Mistura tudo, né? Entendeu? Então, a gente mistura. Quantos de nós aqui, nós conhecemos vários, vocês também conhecem, que entram na... Ah, escolhi a Rosa Cruz, legal. Vem aqui, já conheci colegas, compram a biblioteca inteira, compram todos os livros do lugar certo. Todos. E vão para casa ler. Não entendeu patavina do que é uma escola esotérica. Então, a resposta nos perguntam, por quê? Não quer. Não quis. Não quer. Continua não querendo. E como Deus respeita o líder-arbítrio, e nós também temos que respeitar, continua. A fila anda. Certo? Carlos, por que é que eu ser uma seita de um jumento, a erva, são nossos irmãos? Porque é mais conveniente, né? É conveniente. A conveniência é melhor. Você já viu aquele tipo assim? Cara, mas por que você faz tal coisa? Ah, porque todo mundo faz. Já viram essa? Desculpa? O todo mundo faz é terrível. É conveniente. Eu não quero ter trabalho. Eu quero passar essa vida na boa. Eu não quero, eu quero, sabe? Eu não quero ser mal e não quero ser bom. Eu quero ser mais ou menos. Aí você chega, chega para precisar a pessoa na cabeça. Quem for morno, está ferrado. Ou você é ruim pra caramba, ou você é bom pra caramba. Agora, ser bonzinho, ser mais ou menos, a região limítima está te esperando. não é nem o céu nem o inferno. Certo? Você está ferrado aí. Tá? Conveniente. Bom, outra coisa que a gente devia fazer, aprender a trabalhar com a mente concreta, com pensamentos, formas. Ah, Carlos, mas eu sei trabalhar com pensamentos, formas. Eu penso. Aí eu vou mostrar um negócio aqui que você vai falar, putz, você vê, Carlos, tá? Por enquanto, segura aí. nós não trabalhamos com pensamentos, formas como deveríamos trabalhar. Segura aí, depois, depois eu falo. Outra coisa que a gente devia fazer é começar a construção da mente abstrata, ou seja, de ter ideias. Ah, mas eu tenho ideias. Você não tem ideias. Você parece que tem ideias, principalmente por uma coisa muito, mas muito sutil, que a maioria de nós não pensamos. tudo que nós criamos em ideias e pensamentos, formas, está alojado no extrato da Terra. Certo? Ou seja, entre a crosta e o centro existe uma camada de material onde está lá todas as ideias e pensamentos, formas. Tudo que a gente hoje tem como ideia e pensamento é cópia do que está lá. Porque tudo que a gente deveria criar como ideia e pensamento, nós já criamos até a segunda metade da época Atlântica. Porque na segunda metade da época Atlântica nós conquistamos essa região química. Conquistar uma região quer dizer o seguinte, aprende de tudo. Tudo que ela podia ensinar, tudo que ela podia te trazer de bom, você já produziu. Então, tudo que você tem como ideia e pensamento é cópia. Você só faz um Ctrl-C e faz um controver. Tá bom? Não cria-se mais nada na região química do mundo físico. Não se cria mais nada. Duro pensar assim, né? Mas por quê? Porque eu já conquistei a região química. Cria-se na região etérica. Na região etérica você tem ideias, pensamentos, formas originais. Agora na região química não. em relação a muitas de nós que ainda não conseguimos pensar. Então, o correto seria exercitar o pensamento nessa cópia e a gente tem que pensar na região química até poder chegar na região etérica. Estou dizendo no... É assim. Pensamento? Você está falando de forma? Não. A gente tem que aprender a usar o pensamento e a razão. E a gente não sabe ainda. Se a gente for olhar mesmo, fazer um diagnóstico sincero. Vou adiantar então o que eu vou falar aqui na frente. Vou adiantar. A única saída, a única solução é aprendermos a desapregoar o corpo de desejo da nossa mente. Se nós não fizermos isso, gente, não adianta fazer nada. Nós não vamos conseguir trabalhar com o pensamento de forma ideia. Porque ao você ter ideia, o pensamento forma cola e o desejo já cola e acabou. Pronto. Experimentem vocês, tenham uma ideia. Tenham uma ideia, você vai ver, a ideia já aparece o desejo, já aparece se o negócio é vermelho, azul, verde, três pernas, três pernas, isso já é desejo. Por isso que muita gente não gosta de matemática. Muita gente não gosta de matemática, matemática é árida, não tem desejo. Por isso que muita gente não gosta de estudar, mas você já fala, a maioria das pessoas não gostam de estudar isso de evolução, não gostam de A, B, C, B, F, G, a indústria, evolução, vai para cima, vai para baixo, vai de banda, vai de lado, ai, negócio é chato, chato, porque não puxa o desejo, não puxa. Agora, quando falo de compaixão, de fraternidade universal, vamos orar, irmãos, ai, todo mundo, por quê? Porque está cheio de desejo, desejo, não tem nada de pensamento ali, é desejo, ai, é lindo, ai, a palestra dele foi linda, eu até chorei de emoção, uma porcaria de palestra, tá? Quando você vai numa palestra, você chora, a palestra é uma porcaria, põe isso na cabeça de vocês, qualquer trabalho que vocês forem assistir, e vocês saírem chorando, é uma porcaria, porque ela está só grudando mais o desejo no seu pensamento, está piorando, você tem que sair de lá, e falar assim, não entendi nada, mas achei bacana pra caramba, entendeu? Por quê? O não entender nada, que é assim, a gente não teve nenhum ponto do desejo que foi colado, então, mas achei interessante o negócio, pô, me botou para pensar, mas não entendi nada, ótima, a palestra foi excelente, o trabalho foi, tem que dar parabéns para quem publicou, é inverso do que normalmente acontece, por isso que muita gente não gosta de Wagner, não gosta, não gosta mesmo, essa música é perturbante, perturba a gente, por quê? Porque o Wagner era iniciado, e ele fez uma música que não tinha nada, nada de desejo, aí eu acho tão legalzinho Mozart, porque o lado de Mozart que ele fez para desejo, o lado de Mozart que ele não fez para desejo, ninguém gosta, ninguém gosta de Reckin de Mozart, Reckin de Mozart ninguém gosta, nossa, o negócio é esquisito, eu hein, pelo amor de Deus, por quê? Porque ele não tem que dar conta, não tem que dar conta no seu próprio desejo, porque não foi feito para isso, foi feito para pensamento, forma e ideia, entendeu? Tanto é que de Wagner, a única música que é mais sucesso é as valquírias, por quê? Porque é marciana e é desejo, já viu as valquírias? Mais desejo do aqui é aquilo, valquírias é bom para limpar a casa, foi em valquíria, aí limpa a casa, nossa, limpeza na casa fica semente, entendeu? Você termina assim, você está aí, vamos aí, melhor que açaí, desejo, corpo de desejo, não está para escolar, então, eu vou ficar, trabalhar de um a dois, eu não consigo escolar, muito certo? Difícil, nem direito, não dá para escolar? De dentro para fora, de dentro para fora, é um trabalho seu de dentro para fora, o que eu faço para escolar? Treinamento esotérico, nós temos um monte de exercícios para fazer, começa com retrospecção e concentração, só, não precisa fazer mais nada, aliás, esquece concentração, faz só retrospecção, pronto, ah, mas dá muito sono, eu durmo, não consigo, aí vai desistindo, não faz, certo? Bom, outra coisa, olha que interessante que ocorreu, buscar a religação com Deus, de prática da religião, quem estudou a época da Plante, sabe que o início dela lá, foi o premústico do Tabernáculo no deserto, lembra disso? Religação com Deus, prática, agora, a prática da religião, a prática da religião, não é o que muitas vezes hoje a gente faz, né? Tem pessoas que, ah, eu sou católico, cristão católico, vou na missa todo domingo, e diz que mais, eu só faço isso, ah, eu sou protestante, vou lá e o outro pastor fala, eu vou embora, isso não é religião, né gente? Religião é você abraçar, entender, fazer oração, a religião, ela é profundamente devocional, ela é 100% coração, religião não tem nada de cabeça, aí esses teólogos e tal de coisa, coitado, estão perdidaços, por quê? Porque eles não estão entendendo nada, religião é coração, é deixar o seu coração falar, né, a hora que você atinge aquele clima de cabeça e coração, você atinge a religação, a religião, né, por isso que o Max sempre fala, você está numa escola esotérica, pá, tem uma religião, cristã, por quê? Para compensar o lado intelectual, por quê? Infelizmente nós, infelizmente nós, estudantes esoteristas, né, a gente tem a tendência de vender mais para a cabeça, para a cabeça, e se a gente, olha, é perigosíssimo, de tipo um intelectualismo burro, e que deixa a gente perder grandes oportunidades para o coração, então, por causa da nossa incompetência, nossa, não é por causa da Rosa Cruz, por causa da nossa incompetência, dediquemos o nosso bom tempo para a religião, religião cristã, pode ser católica, pode ser protestante, pelo amor de Deus, escolha bem direitinho, certo? Mas, escolha uma religião e pratique, o que é praticar a religião? Estude, ah, essa religião é legal, peraí, como é que foi? Ah, assim e tal, puxa, vem cá, tem a questão da eucaristia, da comunhão, do pão, de tributação, ressurreição, e vai tateando por ali, tá? Mas é importante a religião, por causa do coração, tá? Bom, o que ocorreu? Era por ocorrer aqui lá, o que ocorreu? A mente que nós recebemos, ele era um veículo, ainda é, ainda nascente, muito débil, tanto é que a mente até hoje ainda não tem órgãos, né, é uma nuvem, né, que ela se perpassa uma parte da nossa cabeça aqui, ó, que passa essa pedacinha aqui, sabe? Quase como um capuz. Em compensação, o corpo desejo dos nossos, desde aquela época, ele é, sempre foi muito forte, mas não tem no meio da passional da nada, e mais, né, lembre-se que na época Atlante, na primeira e segunda parte, desculpa, na segunda e terceira parte, na terceira parte, nós enfiamos o pé na jaca, né, e nós fizemos tudo o que podia com a natureza passional, né, quando a gente era homem, coitado das mulheres, certo? E quando a das crianças? Certo? Abusava, o abuso sexual, hoje em dia, em relação ao que platicamos lá, é fichinha, certo? Fora o egocentrismo, o egoísmo, a magia negra da mais espécies, se nós aqui, se algum de nós aqui, nós tivemos que encarnar em corpos, chamado, naquela época, da raça turânia, ou da raça acadia, aí você ia ver o que é magia negra, tá ok? Então, por causa disso, o corpo desejo nosso ficou extremamente forte, e aí o que a gente fez? Astutamente, já que a astuce é o que a gente já usava, a gente uniu os dois, certo? Ao unir os dois, nós criamos o que a gente chama de alma animal, o que é alma animal? Aquela alma em que, tudo é para mim, que se dane os outros, e aquela alma animal que faz a gente, ter relacionamento com as pessoas, enquanto aquela pessoa serve para a gente, quando não se vir mais, a gente chega e descarta a pessoa, já viu isso? Já viram isso na vida? Muitos filhos, adoram os pais, depois que os pais, eles largam os pais, muitos maridos, adoram as esposas, quando ficam velhos, ou velhas, eles vão atrás de outros, e vice-versa, hoje em dia também, as mulheres estão fazendo a mesma coisa, então, essas coisas, certo? Então, essa alma animal, fez com que a gente criasse, algumas dificuldades interessantes, mas a maior dificuldade em todas, olha que legal, as consequências, uma delas, a mente limitada pelo desejo, então a mente está submersa na natureza inferior, então toda vez que eu penso, eu desejo, dificilmente eu consigo pensar sem desejar, eu consigo pensar sem desejar, se eu fizer exercícios esotéricos, se eu não fizer exercícios esotéricos, eu não consigo, mesmo fazendo, já há uma dificuldade, sem fazer é impossível, certo? Então, experimentem vocês, mas como é isso? pensei em alguma coisa, e esse pensamento, você vai ver se, pensei, pensei num livro, se eu falar Shakespeare, já é desejo, se eu falar que é de papel, já é desejo, se eu falar que é capa dura, já é desejo, se eu falar que tem que ser, em Times New Roman, já é desejo, se eu falar que é um livro fininho, que eu tenho preguiça de ler, já é desejo, se eu falar que é um livro grosso, bonito, que eu posso colocar na minha sala, cabe bem, já é desejo, está vendo? Muito difícil, ou qualquer outra coisa, pense em amor, então, vou tirar a parte física, pense em amor, quando você pensa em amor, você lembra o que? Ah, amor de mãe, amor de pai, já é desejo, amor de esposa, já é desejo, amor de filho, já é desejo, difícil, difícil, então, isso leva, a gente chegar a essa conclusão, que a mente é que está a todo desejo, porque nós a fizemos assim, por isso que os exercícios esotéricos, o objetivo dele é descolar esse negócio, na retrospecção, se você fizer a retrospecção, e começar a brotar uma lágrima do canto dos seus olhos, pode parar, para imediatamente, você não está vendo a retrospecção, você está fazendo o exercício de desejos, certo? Transpecção, você tem que ficar impassivo, sem dormir, porque se você dormir, também é desejo, está vendo que é difícil? Mas não é impossível, é difícil, mas não é impossível, e pasme, isso é que diferencia, para você, o que é ser um estudante esoterista, só que é para você, não adianta nada você chegar para o carlinho e falar, e aí cara, você consegue fazer a transpecção? porque eu consigo todos os dias, você fez? Magia? Você sentiu o canajá, você atrasou, você sentiu, o triste, que a pedagogia, ela ensina hoje, a criança desde pequena, a se motivar a estudar, e não a pensar, porque ainda está vivendo a época, mas assim, você tem um volume imenso de teses, que seriam ideias originais, teoricamente, pensando em como melhor passar a informação, e você vê que quanto mais o professor, ou o método, o pedagógico, motiva, aprisiona o interesse do aluno naquilo, melhor, porque ele supõe-se que ele aprende mais, mas é esse que é o triste, porque no fundo, você está justamente fortalecendo mais a mão de mão, por isso que a técnica, o comênios, a técnica do Rudolf Steiner, não é popularizada, como método de aprendizagem, por quê? Porque o que vale é o desejo, o que vale não é a aprendizagem em si, se você der uma aula, se você der uma aula voltada a conceito, os alunos se levantam, e fazem uma manifestação para expulsar você, do que eu estou, isso, exatamente, por quê? Porque o que eles querem é desejo, desejo, mais desejo, mais desejo, tudo por causa desse negócio aqui, olha outro conceito, para isso é legal, a mente é escrava do desejo, se você admitir isso em você, você já começou a resolver, é uma sua do seu problema, se você não admitir, e aí, se você admitir essas duas coisas, por experiência sua, essa frase, ela tem todo o seu contexto, como o homem pensa, assim ele é, porque ele só pensa, grudado no desejo, então se eu penso que eu sou um gordinho, mas sou bonito, assim eu o sou, porque para mim, o bonito é desejo, certo? E assim vai, se eu penso que eu sou esperto, assim eu sou, porque o esperto é o desejo de ser, e não de ter termos o curso, e assim vai, certo? Como o homem pensa, assim ele é, qual a causa disso? Mente escrava ao desejo, certo? E é interessante isso, porque isso gera, como no nosso dia a dia, encarnações e encarnações, onde a gente escolhe, a gente escolhe, a gente escolhe, três vezes, lições, para tentarmos, provar para nós mesmos, que nós aprendemos a não ser astuto, e a não ser, não só um ser astuto, mas não agir com seus complementos, ser mentiroso, ser esperto, ser falso, ser egoísta, ser invejoso, ser fofoqueiro, ser preguiçoso, ser guloso, ser, o que mais? Sei lá, ser sacana, certo? Ser egocêntrico, ser ambicioso, querer tudo para você, né? Então, todas essas características, são consequências, dessa limitação da nossa mente, que volta para o nosso mundo. E aí, o que a gente fez? Imagina encarnações e encarnações, fazendo isso, e encarnações e encarnações, abusando do ato sexual, para satisfação pessoal, por quê? O ato sexual, para satisfação pessoal, né? Ou para a procriação, sem considerar os momentos astrológicos, também é desejo. Né? O prazer sexual, que as pessoas sentem, no orgasmo, é profundamente desejo. Ou vocês acham que tem alguma coisa, de pensamento, que negócio é? Hã? Não tem, né? Então, certo? Tanto é, que se você não criar, né? Um clima, a relação, não rola. Não é assim que se fala? Então, o clima, é desejo. Certo? E aí, nós fizemos um monte de vezes isso, e continuamos fazendo, né? Conclusão, jogamos fora, a força sexual criadora, e a força sexual criadora, é um pecado a ser espiado, ou seja, é um dos únicos pecados, em que, a doutrina do perdão dos pecados, inaugurada por nosso, mestre, salvador, Cristo, não se aplica, ou seja, temos que pagar, não apaga, daqui, do átomo semente, tem que ser espiado, tem que ser pago, o pagamento é sofrimento, agora, o nível de sofrimento, que nós vamos ter, a gente escolhe, pode que ele seja aquele sofrimento, que dói, padedel, e pode que ele seja sofrimento, mais brando, mais sofrimento, tá? Criamos, aí sim, olha aqui, criamos as doenças, cuja matriz é o corpo de desejos, então, a consequência, de tudo isso aqui, né? ela redunda em doenças, que faz com que o nosso corpo de desejos, expresse, nosso corpo de desejos, não é doente, ele, adoenta, o corpo denso, a única coisa que fica doente, nós mesmos, é o corpo denso, sabia disso? E logicamente, isso foi o relato do corpo vital, mas o corpo vital, ele é apenas um espelho do corpo denso, quem fica é o corpo denso, tanto é que, você pega uma pessoa esquizofrênica, e você não consegue nem falar com ela, quando você chega e fala com ela, no mundo do desejo, na região etérica, você fala normalmente, ela não é esquizofrênica, você não vê ninguém babando lá, na região etérica, o mundo do desejo, com autista, com autista, é a mesma coisa, você conversa aqui, entendeu? Por quê? O que prova que o doente, é o corpo denso, é esse negócio aqui, dá para sufrer bastante, mas é isso aqui, tá? O que diz, pelo campini, você vai defender como as outras, não? Não. Não, não é que gosta de sofrer, a gente provoca o sofrimento, quem criou o sofrimento, fomos nós, não fomos Deus, agora, você falou uma coisa interessante, lembrou uma coisa muito interessante, a maioria de nós, sim, gostamos de sofrer, a maioria de nós, se tirar a doença, a pessoa, morre, você imaginou, você tira a doença da pessoa, você fala, bom, tira a doença da pessoa, a pessoa vai viver, ela morre, porque ela gosta, dá prazer, chama a atenção dos outros, ou faz querido, desejo, é? Desejo, ok? Quantas e quantas pessoas, homens e mulheres, usam a doença, para não ter, aquela quantidade de gente em volta, servindo, vocês conhecem alguém assim, não? Vocês já foram assim? Ou não? ou serão assim? Tem que tomar muito cuidado, porque é normal, é mais normal do que a gente imagina, tanto é que, para os profissionais de saúde, sabem disso, o placebo está aí para ajudar, o placebo é muito bom, olha o placebo aqui, funciona, funciona o placebo? Em muitos casos funciona, não é? Então, por quê? Porque a pessoa precisa se sentir, estou sendo medicada, tomo oito remédios por dia, oito comprimidos, olha aqui, aí você olha, placebo, 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 muito bem, está sentindo melhor? Nossa, estou bem para caramba, mas estou bem para caramba, placebo, e vivo o placebo, entendeu? Mas, é isso, as pessoas gostam, faz parte, não, 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 muito, não, mas, acontece o seguinte, as pessoas, elas não querem resolver os problemas, que elas, disseram que resolver, então, fica postergando, postergando, não falei de uma pessoa aqui, que falou, ah, não, mas, fica doente, não, vou parar de comer, não, qualquer coisa, depois eu tomo um remédio, a pessoa gosta de tomar remédio, aí você faz, faz uma pesquisa em torno de você, e vocês vão ver quantas pessoas, hoje, estão vivendo a base de remédios, Tomar remédio Porque você tem um corpo Que por incompetência sua Ele não se ajusta Seja porque a pressão é baixa A pressão é alta, o colesterol alto, o colesterol baixo Isso é uma coisa Você incompetente De ter criado um corpo desse Tem que se subjulgar E se humilhar para manter isso Isso é uma coisa Agora, você ter a doença E você não cuidar dessa doença E continuar comendo O que tem que comer, ou fazer o que não pode fazer E tomar um remédio Isso é outra coisa São duas coisas diferentes A incompetência é nossa Por que isso? Isso é importante falar Porque pela Escola Rosa Cruz Quanto mais tempo você viver aqui na região química Do mundo físico, melhor para você Porque o baluarte da evolução está aqui É aqui que você tem que aprender É aqui que você tem que resgatar Agora, gente, você tem que viver aqui de uma maneira Que dê para você aprender as lições Viver aqui de uma maneira catética Ou cheia de tubos Ou vegetal É complicado, hein? É complicado Então, se eu tenho que viver aqui Eu vou me cercar para viver bem Ter uma consciência de vigília E ter uma consciência Mais focada possível Para aprender as lições Se para isso eu tenho que tomar remédios Porque eu fui incompetente em criar meu corpo Tome remédios Por causa da sua incompetência Mas se ajuste para falar assim Ah, então, quer dizer Se eu não comer tomate Eu não preciso tomar o remédio Nunca mais eu comerei tomate Não faz igual aquela pessoa, né? Que ela é pré-diabética Mas, né? Está sempre comendo seu docinho Escondido Escondido de quem, cara? Para De quem você está escondendo? Entendeu? Então, toma cuidado Com essas desvições, tá bom? Bom, e é interessante, gente Que isso aqui, ó Tem uma forte realimentação Quanto mais você gasta Sua força sexual criadora Mais você queria Doenças que já matem Como desejos Mais você tem a tendência De se justificar Quanto mais você justifica E faz isso Mais você tem tendência A gastar a força sexual criadora E assim vai, né? Por isso que tem muita coisa Que faz sucesso no mercado, né? Tem outras coisas que não faz, certo? Bom Vamos recordar rapidinho Um slide A forte interação Que existe entre os nossos Veículos inferiores Quer dizer Como é que os nossos Veículos inferiores Os nossos corpos Corpo denso Corpo vital Corpo de dentro E mente Como é que eles estão interagindo E como é que eles Estão posicionados Em relação a nós, né? Então nós temos aqui Um corpo denso Livre, bonito Estarado, certinho Né? Barriga de tanquinho Ok? Só que ele é um Corpo denso É uma substância inértil Né? Se tivesse só o corpo denso Ninguém estaria aqui, certo? Estaria debaixo da terra Um pouco cremado, certo? Porque corpo denso Por corpo denso Não dá nada, certo? É inértil Tá? É um pedaço de terra Literalmente falando, certo? Bom Mas aí você tem um corpo vital Que anime e vitaliza o corpo denso Ou para isso melhorar, né? Corvo vital Com seus átomos prismáticos Girando fantasticamente Ele está sempre Tentando vitalizar Tentando animar Tentando Reconstruir O corpo denso Certo? Muitas vezes ele falha Mas é assim o objetivo dele Aí Junto com esse, né? Lindo Aí já não tem Mais barriga de tanquinho Né? Já ficou um negócio Bem esquisito Aí você tem O corpo de desejos Mais feioso ainda, certo? E esse corpo de desejos Ele incentiva A ação Então é ele Que provoca O corpo denso A agir Então ele é Bom O corpo de desejos É bom E essa é uma Das grandes diferenças Entre uma escola Esotélica oriental E ocidental A ocidental fala Olha Dome o seu corpo de desejos Porque ele é bom Você precisa dele A escola oriental Fala o que No corpo de desejos? Mate Acabe com ele Não serve para nada Olha a diferença Quando você chega E quer Comparar as duas escolas Você está tentando Comparar a água Com óleo Não tem comparação É 180 graus O esposo Ah, mas está errado? Não, não está errado Para os irmãos e irmãs Que precisam Daquela escola oriental Ó, 10 É isso mesmo Para os irmãos ocidentais Não precisa Porque já passou O matar o corpo de desejos É uma fase lá Da segunda e terceira Época Atlântica Que ali a gente tinha que matar Não fizemos tanta coisa errada Com ele Que tinha que matar ele lá Para sobressair o pensamento e ideia Não fizemos Então estamos correndo atrás Agora não precisa mais Já passou a época Entendeu? Então o corpo de desejos Ele é bom Porque é ele que incentiva Você fazer as ações No corpo denso Você pratica Joga os seus desejos Em cima do corpo denso Através dos músculos Do sistema nervoso central Do sistema nervoso Voluntário E é assim que a gente vive Graças a Deus E é assim que a gente evolui Aqui na região química Se tivesse só o corpo vital O corpo denso Nós seríamos o que? Uma samambaia Só se movimentava Quando tivesse algum ventinho Alguém batesse Só isso Mas é o corpo de desejo Que faz a gente É o corpo de desejo Que faz a gente sentar Está aqui Sentado Conversando Batendo papo Me escutando Se fosse só o corpo de desejo vital Não teria ninguém Aqui Talvez teria São baias Certo? Mas não teria ninguém E também ninguém Estava prestando atenção Porque Se são prestando atenção É porque os desejos seus Estão voltados para isso Então o corpo de desejos Ele é Bom Certo? Um é o que nós fazemos com ele Mas ele é bom Ok? Bom Aí nós temos a mente A mente também Ela é Boa Por quê? Porque ela Muitas vezes Ela refreia o corpo de desejo Voltando ao estado Da pessoa Que tem Pré-diabético Não posso comer doce Por quê? Porque se eu vou comer doce Eu lembro Lembrar é Mente Que a última vez Comi doce Deu uma crise E eu quase morri Então eu não como doce Então quer dizer Meu desejo de comer doces Olha, é um grandão É refreado Pela lembrança Do horrível Que eu passei Então você já Né? Fica pra lá Certo? Então a mente Refreia muitas coisas Graças a Deus Né? Então ela trabalha Hoje mais como Freio Do corpo de desejos Ou como Aliada ao corpo de desejo Vou mostrar no próximo slide Mas a grande vantagem dela É que nós temos um veículo Que freia um pouco Senão a gente estava ferrado O que foi o que aconteceu Lá na segunda e terceira parte Da época trânsito Tá? Quando a gente deu Muita razão Pro desejo E esquecemos a mente Esse ferrão Tá? Bom Ô Carlos Oi Só uma pergunta Vamos supor Quando você faz assim Ah 2 mais 2 é 4 O que legal Você fez a mente E daí pro final Ela misturou Se você falar legal É o que eu fiz de desejo É o que eu fiz de desejo Oi que legal É 4 Legal Aí outra pessoa Diz mais pra ela Fala assim É que legal Por quê? Não tem nada de legal Aí você fica bravo Com outra pessoa Pronto Que nada de legal 2 igual a 2 igual a 4 Sacanagem Né? Bom Aí então Resumindo Então se minha bunda cresce Ou minha barriga A culpa foi em cima Que eu não controlei no chip No chip de cima Não controlou a parte lá Já né? Corpo de desejo Por isso que minha barriga cresceu Ou minha bunda né? Por isso que engorda Vamos lá Corpo denso com corpo de desejo Corpo de desejo Sempre destrói corpo de desejo Nossa O corpo de desejo Você falou que é bom Mas ele destrói Essa é a função dele Certo? A função do corpo de desejo É destruir o corpo denso Por quê? Ele faz você gastar O corpo denso Ele destrói Porque você gasta Né? O corpo denso É que movimenta Seus músculos Os nervos Bota as coisas Bota as coisas Para funcionar E isso gasta Porque na região química As coisas Por definição Gastam E gastam por quê? Porque eu sou incompetente Em regenerar Eu posso regenerar Lembra a história Do conde Germano São Germano Quando ele aparecia Ele sempre aparecia Cada vez mais novo As pessoas Pô, mas que gozado Esse cara aí eu vi Há 50 anos atrás Está mais novo do que eu Porque ele se regenera Por quê? Porque ele atingiu O grau de total controle Mente Corpo de desejo Corpo vital E corpo denso Ele tem um corpo alma Que regenera Os átomos do corpo denso Todo dia e noite Nós não conseguimos fazer isso Com tanta Com tanta precisão Aliás, com precisão nenhuma Certo? Mas vamos ser um pouco mais Mais alegres Mas o corpo de desejo Sempre está destruindo o corpo denso O corpo vital Por sua vez Está sempre reconstruindo o corpo denso Por isso que existe sono Certo? Durma De 6 a 8 horas por dia Não menos que 6 Nem mais que 8 Menos que 6 Vocês tem problema Mais que 8 não tem problema De 6 a 8 É a melhor hora para dormir Certo? Qualquer coisa a mais do que isso Já está influindo na preguiça Qualquer coisa a mais do que isso É muita preocupação Na região material Na região química Certo? Está com os dois pés Muito presos na região química Por isso vai um pouco Acima de 8 Você não quer enfrentar Os seus desafios E portanto Você está sendo expedições Tá? Porque é o suficiente Para o corpo vital Reconstruir o corpo denso Tá? Aí vem a mente A mente ela é legal Porque ela destrói Ou reconstrói Quando ela refreia As coisas que o corpo desejo Quer fazer Ela constrói Reconstrói Quando ela se alia Ao corpo desejo Ela destrói Certo? Então está aí A forte interação Do nosso tempo Que a gente Tem na cabeça Bom Tipos de doença Primeiro tipo Grande tipo de doenças Cuja matriz O corpo denso Denso é o que a gente chama De insanidades Ou insânias Toda insanidade É insânea Toda insanidade É insânea Toda 100% Certo? É ruptura total Ou parcial Ou se quiser colocar um nome Chama-se de não concêntricos Da cadeia dos nossos veículos Toda Nenhuma insanidade Ou insânea Tem outra causa Se não Essa não concentrização De corpos Aquele negócio que eu falei Agora Só vamos estudar Só de desejo Mas tem de corpo vital Também tem de menos Vamos estudar só de desejo Quando o corpo vital E o corpo desejo Não são concêntricos Nós temos O que chama de idiotismo Ou idiotia Tá? Então você tem aqui O corpo vital Então O corpo desejo Está desconcentrizado Ele está ali de ladinho Certo? Isso aí pode ser parcial Ou total Mas De qualquer maneira Se for entre corpo vital E de desejos É idiotia O idiotia Aí você tem que fazer o que? Concentrizar Esses dois corpos Como é que você concentra Esses dois corpos? Não tem como Ah, bom Você não ia falar Você não conta Sabia? Não tem como Concentrizar Não tem Não com meios naturais Existe com milagres Nem dando choque Com milagres tem Mas Milagres tem Mas Nem choque Verdade Não tem como Porque a desconcentrização São o seguinte Partes que deveriam estar Na mesma posição Não estão Por exemplo No caso Vamos pegar um exemplo aqui O grande vórtice do corpo desejo É o vórtice do fígado Ele Para ser concentrizado Ele tem que estar Na posição relativa Do nosso fígado físico E na posição relativa Do fígado eitérico Se ele está fora Um pouco Já está desconcentrizado Se ele está desconcentrizado Da diotia e diotismo Diotia e diotismo Tem vários tipos Eu acho que tu sabe Mais do que eu disse O pessoal que trabalha Na saúde sabe Mas Eu tive um tio Que era idiota Idiotia Que tinha diotia Meu tio Antaniel Fui criado com ele Desde os Três anos Até os Treze anos Com ele Vivendo junto Nas mesmas casas Simples O que eu disse Acontece Ele não fala Ele Não consegue Rassucinar Ele enxerga Talvez tudo E é extremamente dócil Entendeu Ele ficava Eu lembro Ele ficava o dia inteiro Rodando Maravilha Mas não fazia nada E sempre sorrindo Não tinha nem um dente Dente nenhum E sorrindo Três, dez anos Passei com ele Minha volta Vindo em casa Tranquilo E tal E eu vou falar depois Vou falar depois no slide O que aconteceu Particularmente com ele Um momento interessante Bom O outro tipo De descontidação Entre o corpo de desejos E a mente Aí Ou Eu chamo a cultura Aí dá o lunático Violento Ou maníaco Drelante O lunático Violento E o maníaco Drelante É quando a mente Está aqui Está fora Está desconcentrizada Ou rompida Em relação ao corpo Dos desejos Isso é terrível Você que trabalha com isso Sabe Que o lunático Violento Maníaco Delirante Ele vive Basicamente Com o desejo Dos animais E essa pessoa É terrível É complicado Tá Então É Esse tipo As insanidades Insaneas As principais causas Possíveis Que faz com que O seu corpo Se descontra Sem crise É Um dos motivos É ao nascer Né Quando você vai nascer Você vai ver O panorama da vida Que você escolherá Um terço do céu Se você escolher Um panorama da vida Muito duro Olha que interessante Você escolheu Por livre e espontânea vontade A maior parte Que você escolheu Você escolheu Porque você quis Então Está tudo certinho Só que Conforme você vai descendo Ver construindo os corpos Quando você chega lá Para entrar na barreira Da sua mãe Né Você começa A rever O panorama da vida Das principais Coisas Que você escolheu Boas e não boas Quando você escolheu Uma vida muito dura As coisas não boas Vão ser muito mais marcantes E aí você Por livre e espontânea vontade Pode dizer assim Não quero Só que você não pode Você pode falar Não quero Mas não tem como falar Não tem como sair Porque todas as ligações Já foram feitas O átomo semente Do seu corpo inteiro Já foi colocado No espermatozoide Né Do pai Já foi A matriz do corpo Do corpo vital Já foi colocada No útero da mãe Porque já foi feita A fecundação O órgão já está lá Está entrando 21 dias 21 dias Certo? Vias e perotia Mas você tem o direito De tentar E aí você nasce Desconcentrizado Certo? E aí a desconcentração Pode ser diotia Ou pode ser Em caso Com o corpo de desejo Idiotia Ou Você pode ser Sinoníaco Violenta Obrigado Ele vai ter A vida dele inteira Totalmente Desformatada Em relação A aquelas ligações Que ele escolheu Muitas ligações Que ele vai poder Doutar Uma questão Que nos últimos anos Eu tenho visto muito O cara Na prática Clínica No contato Com essas pessoas É que Quando ocorre Esse medo Antes Quando ele está Descentrado Deste do céu Segundo E aí ele vê O panorama da vida Ele se acovarda E acaba acontecendo Esse é no momento Que ele entra Na mãe E a mãe não sente nada Ainda bem Se não dá uma louca Mas por exemplo Existem No caso Por exemplo Psicofrenias Porque nós estamos Nos psiquiátricos Mais graves Que a pessoa Até os 15 Faria Mas a média É de 18 20 anos Então a pessoa Tinha um desenvolvimento Normal Então a impressão Que dá É que todos Os corpos Elas estavam Concentrados É vou mostrar Então A impressão Que dá É que a partir De um certo ponto Há uma ruptura Mas eu vou mostrar A causa Isso está No tema da pessoa Então Mas aí Do ponto de vista Uma hipótese Que eu Pensando com alguns Colegas a respeito É que se Essa desconcentralização Não ocorre Justamente com Nessa idade Nesse surdo Quer dizer Aparentemente Existe toda a tendência E o tema Mostrando que isso aconteceria Mas não é que É diferente Por exemplo Do caso Que já nasce Desconcentralizado Só que tem um problema grave A esquizofrenia Muitas delas Não é Possessão Obsessão Ah não Mas é Então Existem Então Aí você tem Não sim Mas aí você tem Sim O nático Possuído Que uma vez Retirado O espírito Aí você tem As questões Todas Ele volta Mas aí você tem Aquele que você tem A degeneração Cerebral Que é como se fosse Uma demência precoce Então o indivíduo Com 20, 30 35 anos Ele já tem Uma Uma degeneração Neuronal Muito semelhante A um demente Dógico que não é igual É outro processo De fisiopatologia A esquizofrenia Mas é nesse outro caso É uma doença mesmo Além de concessão É a esquizofrenia Quando ela é Quando ela é Doença mesmo Unidade escolhida Está no tema da pessoa Sim Não mas então E o mais legal Além de estar no tema da pessoa Você consegue identificar Quando vai começar A se mantida Ah sim Mas então Mas Uma possibilidade Por que a pessoa Fica lunática A partir dos 18 Será que não foi A partir dos 18 Que houve essa Desconcentralização E antes não É isso Eu vou mostrar aqui Isso é bem interessante Vou mostrar Uma coisa interessante Então Primeira causa possível É essa ruptura Ao nascer Então ao nascer Muitos de nós A gente tenta escapar Nós mesmos podemos Tentar escapar Só que A gente tentou escapar Mas não com uma força Suficiente Para desconcentrizar Entendeu? Muitos de nós tentam Não pensa que é só Os que conseguem Romper Que tentou Certo? É que esse cara Tentou mais do que nós Tá? É Olha Outra causa possível Prática de magia negra Nas suas formas menores Aí eu dei como exemplo Hipnotismo Tá? Hipnotismo é uma das causas Uma das formas menores Magia negra Que você praticou Em vidas passadas Não é que você Foi hipnotizado Você hipnotizou Certo? Então você Deixe Você invadiu O terreno do outro Você quebrou Aquilo que Deus Mais considera No ser humano Que é o Invernitri Você tentou Induzir Você foi egoísta Porque você não Você não quer Só os seus corpos Você quer o corpo Dos outros Mesmo que seja Para cura Mesmo que seja Para cura Mesmo Mas eu falo o seguinte Que a hipnose Para cura É a última coisa Que o irmão maior Usaria E ele jamais Usaria Você vê Ele nunca vai usar Não existe Esse negócio Primeiro que a hipnose Não cura Não Não tira trauma Não tira trauma Isso é ilusão Mas existe um tipo De caso De Não tem Mas que Por exemplo Anestesia A pessoa não tem Não consegue A anestesia Ela é imune anestesia E aí uma das formas De você poder Submeter Que ele indique Na uma cirurgia Seria Hipnose Então quer dizer O que você está fazendo Você está tirando A oportunidade De ela aprender Então Existe De jeito Não Você tem que ajudá-la De outros meios Porque ao você Toda vez Que você interfere No nível A partir de uma pessoa Você está tirando A oportunidade De ela aprender E isso é magia negra É a mesma coisa A mãe Que super protege O filho Que não deixa O filho Dar um passo E que fica Aquela redoma E que estraga A vida do filho Isso é magia negra Você está Você está Ao invés de se ocupar Das suas coisas E dos seus trabalhos Você está querendo É Induzir o outro Você está interrompendo O trabalho do outro Existem outras maneiras Muito mais lindas Desde que a pessoa Queira também Por que a pessoa Vai atrás de hipnose Que é mais fácil É mais fácil É igual a hipnose Para dentista Eu tenho um horror Do motorzinho Então você me hipnotiza Ah está pronto Ah é legal Não senti nada Você fugiu Você fugiu da lição Qual a lição? Não ter medo de nada Ter fé em Deus Essa é a lição A lição é Eu tenho fé Se você tem de Deus Pode Fora terra Que ausência anestesia Que eu tenho fé dele Ué Se houver necessidade Você está lá No meio do mato Não sei o que Por que não? Ah não Estou no meio do mato Não vou arrancar meu dente Não porque eu não aguento Vou morrer Antigamente você não Mordia um pedaço de pau Na boca E toca o pau E não era assim Que fazia Antigamente Não vê lado Por que agora a gente mudou? Porque agora nós somos Mais civilizados? Não Porque nós somos Mais medrosos Porque a gente está sempre Tentando cortar a volta As lições Que nós escolhemos aprender Gente É só isso É por isso Nós temos que ser corajosos A gente escolheu a lição Aprendemos a lição Que lições que eu tenho a aprender Eu não sei Estuda astrologia Caramba Levanta seu tema Para de ser preguiçoso Caramba Tem um monte de gente aqui Que sabe levantar tema Que ajuda Estudantes a fazer Pega o põe pelo chifre Assim que fala Ah eu quero saber Aprenda Estuda Vai atrás Estamos em uma escola Gente Nós estamos em uma escola Nós não estamos aqui Numa associação De cristãos bons moços Que estamos aqui Para ouvir Palavras bonitas E vindas E sair daqui Todo animado Não Nós estamos aqui Em uma escola Use e abuse da escola Use e abuse da escola É só isso Levante seu tema Olha Fala Ai caramba Olha Nossa Eu tinha essa lição Olha que bacana Acho que também tinha Ah que está mostrando Que eu sou tão medroso Ah é verdade Mas eu tenho aqui Um trígono aqui Que eu sei usar Esse medo aqui Eu consigo sublimar Peraí Será que estou entendendo direito Vem aqui e pede Dúvidas Ô Carlos Você entende aqui É assim mesmo O cara fala Ah é assim mesmo Ah beleza Obrigado Continuo A grande maioria Não quer fazer isso Porque não quer enfrentar As quadraturas e oposições E questões negativas Não quer Tanto é que Cansei de levantar tema Mostra para a pessoa A pessoa fala Não é isso Não sou eu não Quanto é as quadraturas e oposições Você acha que isso aqui sou eu? Fala assim Não é minha mãe Tem tempo da minha mãe Faltar de falar isso Por quê? Porque as pessoas são Medrosas Nós somos medrosas A gente não quer Enfrentar muitas vezes O que nós escolhemos E aí dá essas coisas Sai por aí No caso daqueles procedimentos Que por exemplo Você vê Aqueles casos Que o cara corta Sem anestesia Não sente dor E não sai sangue Totalmente possível Então Então Mas aí no caso Por exemplo Está falando de cirurgia espírita? Não Não sei Por exemplo Se você chegar e falar assim Se eu tiver ativamente fé Entender As decisões que eu tenho que passar Primeiro O artigo O artigo primeiro É o seguinte Que todo processo de cura Todo processo de cura Ele tem Para resolver a questão Para você atingir a causa Tem que ser etérico Sim Então qualquer processo de cura Seja de qualquer escola Ou religião Carambaquave Você tem que intervir No corpo denso No corpo físico É efeito É transitório Não vai na causa Vai no efeito O efeito é etérico Você tem que corrigir A parte etérica E a parte etérica Você só corrige Quando o seu corpo de desejo Não está em você Qualquer atividade Que você for tentar fazer Curar uma pessoa Com a pessoa Com o seu corpo de desejo Né? Dentro do seu corpo denso Não se chama Não, então Por exemplo Você vai lá Morte um milho Quebra o dente Para o negro exposto Aí você vai Rodinar Não Mas é paliativo Não Mas existe Aí é que está Existe Eu não estou falando Que não funciona Estou falando que Funciona Mas não corrige a causa Corrigir o efeito Sim Mas é que Sim Obviamente Esse procedimento Que eu estou falando Não está nessa profundeza Devido da causa Mas o seu irmão Está sofrendo Está precisando De uma intervenção física Sim A pessoa tem que ser humilde O suficiente Para falar o seguinte Eu sou incompetente Tente resolver sozinho Vou lá e tomo injeção Tomo picada Tomo comprimência E tal Mas eu tenho que ter Na minha consciência Eu estou corrigindo Um efeito Aí eu tenho que pensar Qual foi a causa As vezes não As vezes o cara Quer mostrar Para uma pessoa Que tem dente bom E vai lá Come o milho E quebra o milho Mas por que eu fiz isso? Porque eu quis Impressionar uma menina Bonita Para ver Que eu tenho Um dente bonito Entendeu? Aí você fala Puxa, é verdade Então a causa é essa A causa é Eu quero ser gostosão Entendeu? Eu tenho que corrigir isso Então Todo o processo De cura É etérico E por nossa incompetência Só funciona Quando nós estamos Fora do nosso corpo Fora do corpo denso Corvo vital Corvo desejo Fora Porque quando está dentro Não funciona A gente perturba A gente atrapalha Entendeu? Então O Carlos Você falou uma coisa aí É religião Todos têm que ter Eu tenho uma empresa Religiosa Com hipnose Coletiva Primeiro que Primeiro que Religião Religião Não é empresa Quando você chega Para uma pessoa E fala assim Onde você trabalha? Ah, eu trabalho Na empresa Religião X e Z Então aqui não é religião Mas não é religião A pessoa não pode falar isso Se ela é uma religiosa Específica Fala assim Não, eu pratico A religião tal Quando a pessoa fala isso Você já olha E fala Esse cara não sabe O que é religião Ele pode ter Pertencer a religião Se ele é religião Mas ele não sabe O que ele é Ele está ali Para ganhar Fundirantia INSS Aposentadoria Como podia estar Em qualquer outra empresa Tudo bem Eu estou nessa religião Você falou Que eu procurasse E ela tem uma Ela tem uma pedagogia Para me dar Eu dar 10 Para você Que é o chefe Dirigente Para ganhar 20 Isso também não é religião Isso é empresa Qualquer coisa Que você abra Qualquer coisa Que você faça Que tem como objetivo Dinheiro Não é religião Mas ele está Uma religião Não é religião Não pode confundir O conceito de religião espiritual E considerando pelo homem O homem que dá Qualquer religião Qualquer religião Que chegue e fale E cobre E diga Mesmo que seja Não, uma oferta Dê quando você quiser Não é religião É incompatível Totalmente incompatível Bom, outra causa Drogas Certo? Qualquer tipo de droga Inclui aí o cigarro E o álcool Tá? Não vai pensar Que é só cocaína Crack, maconha A rachixe Ela é assim Eu quero falar Drogas Cerveja Cerveja Inclua cerveja Inclua rum Inclua gin Inclua martini Inclua o que você quiser Droga Chama-se Droga Qual é o nome dele Que chama droga Cigarro Cigarrete Charuto Caxim Droga E açúcar Açúcar não é droga O refinado é droga Mascavo não é droga Melado não é droga Café Café não é droga É droga se você usar mais do que deveria Café não é droga Qual o problema? Açaí também tem cafeína Guaraná também tem cafeína Berinjela Berinjela tem cafeína Chá verde tem cafeína Chamar tem cafeína Mas não é droga Droga se você usar de maneira incorreta Né? Bom Outra causa Legal também Exercícios respiratórios orientais Praticados por ervas Em corpos ocidentais Tá cheio de casos aí Em hospitais De pessoas Né? Dementes Insanas Perturbações mentais E outras coisas Porque Insistiu em Escolheu o que nasceu No corpo ocidental E insiste em fazer exercícios Que são apropriados Vai ter corpo oriental No corpo ocidental Um dos objetivos É você descobrir Qual é o sétimo ponto Que o seu corpo denso Está pregado No seu corpo vital Porque os outros Os seis a gente já sabe Quem são os seis pontos? Alguém sabe quais são os seis pontos? Os fargas de cruz Então quais são? Duas as mãos Duas nos pés Uma na região do baço E uma na cabeça São seis E o sétimo Você só descobre Quando você estiver pronto Esse é o objetivo Qual o objetivo Dos irmãos orientais? Abrir as Chakras Não é Chakras Não é sítios Nem fazendas Chakras Chakras Tá? A diferença é totalmente Etagônica Então os exercícios Pra lá É pra isso Os exercícios pra cá É pra outro Se eu pego um corpo Que está preparado pra isso E faço aquele exercício De lá Vai dar Meleca A mesma coisa Se o irmão de lá Pega aquele exercício pra cá Vai dar Meleca Ah, mas por que tantos de nós Tenta? Reminiscências É o que o Max Cedeu fala Nós já fomos Nós vimos aqui Vamos ver também na prática Vou mostrar uma prática Pra vocês verem Que a gente já foi No passado Claridência involuntária Todos nós fomos Claridência involuntária Todos nós fomos médiums No passado No passado Em que precisava ser Pra poder ter ação De seres Fora Fora da gente Certo? Então era preferível A gente rodar os vórtices Ao contrário Então já fomos Nós já fomos Agora nós estamos caminhando Pra ser claridência involuntária Inverter o vórtice Inverter o vórtice Todo mundo já inverteu Agora Acelerar essa inversão E aumentar É que são elas Que é esse exercício Do atérico O que a gente faz? É mais fácil Ser claridência involuntária É mais fácil Voltar pra mediunidade É a mesma coisa Os chakras Já resolvemos isso no passado Na época Atlântica Aliás Os chakras Foi da Alemônica Pra Atlântica É mais fácil Você Ir pra frente E descobrir Uma coisa Que você nunca fez Que são esses sete pontos Ou você reviver Reviver Sempre é mais fácil A gente está sempre Querendo reviver A gente está sempre querendo Ah, mas isso já sei É mais fácil Pegar o sei E aplicar Do que o que eu não sei E desenvolver Dá mais trabalho Exige muito mais Então isso daqui É um outro problema grave Outro problema Isso aqui Um grande choque emocional Durante a vida É isso aqui Do meu tio Lá no Daniel Aconteceu isso Minha avó contava Que até os 18 anos Ele morava lá em Sergipe No sertão de Sergipe E eles trabalhavam E eles trabalhavam no sítio lá E normal Ele era um dos 13 filhos Dela lá Que dava bem lá Na produção E na agricultura E nossa Era um dos filhos Mais Mais fortes Fisicamente falando E que trabalhavam 18 anos Ele teve um choque emocional Muito grande Que ela não sabe qual foi Ela só sabe Que foi emocional Porque ela lembra Que contaram pra ele Que ele escutou Não sei o que lá Uns falam Que foi o Lampião Que meu avô morreu Porque o Lampião Falou que ia matá-lo E aí antes do Lampião Voltar ele morreu de medo Certo? Mas isso é outra coisa Aí disseram que nele Surtiu mais efeito Ele ficou com mais medo Aí tem várias histórias Mas foi um choque Minha avó sabe Que foi um choque emocional Muito forte E que dali Daquele choque emocional Pra frente É que ele se tornou Delemental Demente Nessa pergunta De mental E aí O Max Ele não fala isso Durante a vida E sabe aonde É mais perigoso? Perigoso Entre os 14 Aos 28 anos Entre os 14 E os 28 anos Porque aos 14 O corpo desejo Está brutal E até os 28 anos Você vai alcançar A maturidade Da sua mente Né? Então Essa é a A pior época Que nós temos Que pode virar Quando não Quando está no tema Como tendência Ou como Normalmente Uma pessoa dessa Quando você levanta o tema Ela tem um Netuno O Netuno dela O Urano dela Ou o Plutão dela Está Bem pesado Então normalmente É isso Tá ok? Tá? Então essas aqui São as principais Causas de insanidade Né? Não falando só de corpo adesivo Tem de outros Tá? A outra É o conjunto De doenças consultivas Doenças consultivas Por definição médica São aquelas doenças Que consomem O seu organismo Tá? Vai matando você Aos pouquinhos Certo? Por exemplo Ataque cardíaco Não é doença consultiva Certo? Tá? Uma delas Que está ligado A essa capacidade Dessa tendência natural Que deseja Que é endurecer Consolidar tudo Que entra em contato Com ele É a tuberculose Certo? Aqui estão Um pulmão sadio Aqui estão Um pulmão primitubiculose E aqui estão Um pulmão Totalmente tuberculose Aí você vai botar a culpa Em quem? No? No? No vírus Não é? Bactéria Lá é bactéria 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 Bacílo 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 De copos Então bota a culpa nele A culpa não é da pessoa Certo? E aí Olha só que interessante Essa característica Que endurece Certo Que se impunha o ser mole Um dos grandes Mas um dos consequências É a pessoa Exercer um materialismo Exacerbado em vidas passadas E mais Continuar exercendo nessa vida Não contente Que na vida passada Continuar nessa vida materialista Então muitas delas Têm essa doença construtiva Que chama-se tuberculose O materialismo Enquanto Como tuberculose Já foi muito pior Do que hoje Né? Hoje o materialismo Era para outra doença Que eu vou falar aí Tá? Mas como tuberculose Já passou um bom tempo aí Tá? É Mesmo porque você fala assim Ah, mas pega a tuberculose Se vê uma pessoa perto A gente não se pega Mentira É cheio de casos De profissionais de saúde Que tratavam os tuberculoses E que nunca pegou tuberculose E que tratavam o tuberculose lá Né? Então não é assim não Se você tá do lado Tem uma pessoa tuberculose Que você pegou tuberculose É porque também Você já foi materialista Ou você é materialista nessa vida E aí veja os seus conceitos Certo? Tem muito exoterista E religioso Se você olhar assim De lado dele assim É um materialista convicto Muito mais Do que muitos outros Certo? Eu conheço um formacionista Que teve tuberculose E ficou muito sanatório Não tem Aprendeu É Lembra que esse negócio É de vidas passadas Né? Vidas passadas Outra doença Que fosse um estilo interessante Ligado a essa tendência De endurecer e consolidar É o que chama de câncer Ou neoplasia maligna Que substituiu a tuberculose Em relação Com a trevizinha observada Só que aí Tem um negócio Muito interessante Porque as pessoas Que são materialistas A grande maioria Ela se satisfaz Com o sexo E aí junta O abuso da força sexual criadora Mais a negação De Deus Pelo materialismo E do acervado Dá o que chama de câncer Em vidas passadas Né? As principais causas As principais causas É esse Né? Essa mania De gratificação De toda a sua lacívia Seja como homem Seja como mulher Outra causa É satisfazer A sua restrição De atividade africional Junto a um caráter De desconsideração Para com os outros Submissões Aí vale o sadismo Masoquismo Tá? Na relação sexual Tá o que? Você falou Tá? Então, isso aí São as causas do câncer E outra coisa É abusão O abuso das forças criadoras As forças criadoras Ah, eu não faço sexo Mas eu me masturbo pra caramba Tá do mesmo jeito Tá gastando a força sexual Criador do mesmo jeito Porque quando você se masturba Você tem que usar o seu desejo Né? É verdade? Ou não? É, né? Pois é Então tá aí São os três aí Que dão a característica Do estudo Da pessoa ter câncer O neoplasia malina Ah, então se eu tive câncer Né? Então Numa das vidas passadas Você Enfiou o pé na jaca Qual é o problema De você Admitir isso? Por que Não admitir? E por que Em admitindo Enfrentar De nariz e pé E falar Não, eu posso fazer essa Eu pago Eu devo Eu pago Porque lição aprendida Ensino suspenso Se você pagou Não volta mais E sei o que fazer Para não voltar E agora estou apto A ensinar os outros A fazer Para não voltar também Porque eu passei Eu sei o que é Maravilha Agora não O que acontece? A pessoa como está com câncer Sai correndo atrás De todo mundo Quer se salvar Né? Aí fica careca Da peruca Certo? Ai não Ou se some Né? Já viu essas pessoas? Pessoas que em câncer Some Cadê a pessoa? Ah, sumiu Foi viajar Conheceu o mundo Ah, foi se esconder Por que? Por vergonha Do que? Vergonha Do que? Ela tem que ter Vergonha dela Tem que ter Não dos outros Não é verdade? Enfrenta de cabeça erguida Câncer tem cura Não só médica Aqui no Abril de Cura Da Rosa Cruz Está cheio de câncer curado Cheio de gente De câncer curado Usa os métodos Estamos disponíveis Não fique aí, né? Que vergonhado Não tem nada a ver E quando você Pense em câncer Mais uma liçãozinha Legal pra vocês Pensem Sobre o sírio de câncer Sobre a lua Sobre o Jeová E Deus da geração Sobre os anjos Que anuncio Presidem o nascimento E vocês vão ver Que tudo isso daqui Tem tudo a ver Com câncer A realidade É que você está Usando Das lições E do trabalho Dessas hierarquias Que nos ajudam E nos ajudaram E nos ajudarão bastante Vocês estão chegando E falando assim Não me interessa Esse trabalho Eu vou atrapalhar E aí Como resultado Desse atrapalhamento Você gera em você Essa doença Que se chama câncer Ok Ligado na fragilidade Do corpo de desejo Tem outra doença Muito legal Que se chama assim Lepra Hanseníase Ou morfeia Ou mal de Hansen Ou mal de Lázaro Tudo isso é o mesmo nome Tá Certo Também O corpo de desejo Não consegue fazer O trabalho do português Né Principal causa Nas minhas passadas Usos de embreadas Nas cortes criadoras Nas remotas É Estalemúrica E Atlântica É por isso Que a quantidade De Hanseníases Hoje No mundo São pequenas Estão muito mais Concentrados Nos lugares Onde irmãos Irmãos Nossos São menos evoluídos Do que o pessoal Daqui do ocidente Por que? É, por que? Porque São coisas que nós praticamos Na Lemúrica e na Atlântica A busca de solteador É lá naquele remoto Então Muitos de nós já pagamos Por isso que ela não é Hoje tão Difundida Ou perigosa E tal Existe e existe Alguns casos Se você tem Ou teve Hanseníases É porque você está Resgatando uma dívida Lá da época Lemúrica E Atlântica Mas muitas delas Hoje Você consegue conviver E consegue Viver bem Tem Mas O problema Que tinha no passado E você ser excluído Então passando O que você falou De lepra Eram alergias Sim Naquela época Naquela época A medicina está sempre evoluindo Graças a Deus Então tem muitas doenças Antigamente O mal de Alzheimer existia O velho ficou gaga Não é assim que falava Hoje não O gaga por que? O gaga por Alzheimer? O gaga por isso O gaga por aquilo Tem vários gagás Naquela época Tinha um gaga Antigamente era assim Qualquer doença de pele Era lepra Hoje é carcinoma É lepra É alergia Que é fungo É alergia Mas antigamente É lepra Exclui Bota pra fora Graças a Deus A gente está Conseguindo ser um pouco mais Vamos dizer Mais Compassion A gente sabia Perdemos essa sapiência Essa sapiência Na época Atlântica Então estamos sendo mais compassionos Não mais sábios Porque a sabedoria da região química Ficou atrás Ok? Bom, como câncer A lepra é denominada Como dentro do fogo A gente lê isso lá No nosso ritual Serviço de cura Câncer Outros tumores É o fogo do pai Tentando descristalizar As partes e peças Do nosso corpo Que nós insistimos Em cristalizar Certo? Aí você tem essa intervenção Bom, a outra doença Construtiva interessante É aquela que Que chama-se Ractismo Então o raptismo Então eu tenho No desenho aqui Anatomia normal E a pessoa Ractista O raptismo Tem os ossos mais fracos Então o corpo desejo Não consegue fazer O corpo denso trabalhar Como deveria trabalhar Ou seja Energizar Potencializar Fazer agitar Fazer Produzir as coisas Então Essa é outra Outra doença De matriz do corpo Do corpo desejo Mais o efeito De abrigar De tendência e materialismo Nos nossos pensamentos Então a tendência e materialismo Nos nossos pensamentos Ela endurece partes Que não deveria Como tuberculose Ou ela amolece Parte que deveria ser dura Como o raptismo Então por isso Que o Max Zeno Fala que o materialismo É uma das maiores testes Existentes atualmente Uma das mais perigosas Que pode levar Muitos irmãos e irmãs Perderem Perderem a chance Nesse estande de evolução Ok? Então muito cuidado Bom, tomar um café O chá Depois tem uma prática Legal aí Para a gente consolidar E aí eu vou mostrar Uma coisa interessante